Atenção! Está no ar o podcast Bicho Gente com ele, amado pelos animais e odiado pelos seres humanos, Tom Giroto! Olá pessoal! Seja bem-vindo a mais um Bicho Gente Podcast. Hoje nós temos um convidado muito especial, nós vamos degustar insetos! Pois é, não saia daí, então inscreva-se no canal, deixe a sua curtida e já dito isto, vem pra cá Arthur Pinatti! Tudo certo, cara? Tudo certo, e você? Tudo na paz? Aqui no podcast Bicho Gente nós não temos o Monarque, mas nós temos o Monarca! Então perto! Explica essa história aí, cara! Monarca é o seu negócio, é isso mesmo? Isso! Bom, pra quem não sabe, eu tenho uma loja que a gente focou na criação de inseto e alimento vivo, congelado E... bom, a gente está trampando com isso já tem seis anos Caramba! Um tempinho bom! A minha primeira criação eu comecei há dez anos atrás e estamos indo pra frente e só sucesso! Que bom, cara! É muito bom ver biólogos empreendendo aí, fazendo coisas que são novidade, né? Na nossa área, aqui no Brasil, pelo menos, né? Criar inseto, assim, não é uma coisa muito comum, né? É comparado em vários lugares do mundo E, bom, você vai contar um pouquinho pra gente aí E ele trouxe, claro, insetos da criação, né? Do Monarca Exotic Pet Story Que nós vamos degustar já, já Se quiser, a gente já pode começar o episódio aí Vamos preparando aí O que você trouxe pra gente, Arthur? Bom, aqui tem um dos insetos mais comuns que o pessoal vai ter na culinária, assim, como usar, né? Tem o tenebro, tem grilo e tem barata É só fazer uma ressalva aqui que eu sou vegetariano Eu não como inseto Então vai ser ao vivo Então eu vou testar com vocês também a qualidade do meu produto Hoje você tá experimentando, então? Eu já comi outras vezes, né? Em farinha, em bolo Mas o sabor é bem mais discreto Então aqui vai ser... Valendo mesmo In natura! Eles são fritinhos aí, é isso? Isso! Tem um processo de fazer o abate, né? E aí eu fritei com azeite e sal Pra também dar um saborzinho Pra ficar aquela coisa muito cru, né? Vamos lá? Vamos lá, galera! É isso aí! E lembrando também que hoje eu estou aqui de tricolor Afinal de contas, aí há muito tempo que a gente não ganhava o título Então hoje é uma edição especial Mais que especial, vamos ter a famosa entomofagia Né? Comemorar com insetos Comemorar com insetos, cara! Olha só um menu asiático, mexicano, talvez, né? Mas eu acredito que isso aí pode ser a dieta do futuro também, né? Então a gente vai dar um exemplo aqui hoje E é uma coisa nova aqui pra nossa cultura O consumo desses insetos Mas é tradicional a gente saber quem come tanajura Que é a formiga, né? Exatamente! Eu nunca comi, mas eu acho interessante Se tiver uma oportunidade, né? É aquela formiga que tem o bundão, né? Que o pessoal come, tal, fala que tem gosto de mel, né? É, aí depende um pouco também o que ela comeu Pega um pouco de sabor Alguns clientes consomem nossos insetos E eles falaram Ah, dessa vez chegou o gosto de laranja Porque no dia a gente tinha alimentado com laranja Ah, então é uma caixinha de surpresas, pessoal! Olha só que bacana, né? Você pede pro seu pet pra você E, de fato, não tem problema comer inseto, né? Não, de forma alguma Assim, é bom saber de onde veio o inseto também Ah, você não vai ver a baratinha passando ali e pegar, né? Não, não dá Porque você não sabe de onde veio Até você fala Ah, não, mas eu peguei no mato Só que, assim, teve implantação? Teve pesticida? Alguma coisa que ele possa ter comido E se contaminou com aquilo? Então, não tem um controle Então, é sempre legal pegar de alguma fonte Que você sabe que tá criando legal A gente cria pros animais Com o máximo de higiene Com o máximo de qualidade Então, serve pra gente também Não tem diferença nenhuma Isso no caso da nossa criação, tá? A gente cria com esse nível Até porque os animais que vão consumir A gente quer que a barata tenha um nível elevado de proteína E até o tenebra Ah, o tenebra é gorduroso Mas a nossa ração tem seis ingredientes Pra quê? Pra não ser só uma coisa gordurosa Pra ter mais alguma coisa ali carregando, né? Certo Que é aquilo, né? Você quer um alimento de qualidade Pro seu animal ficar bem nutrido, né? E uma coisa que eu ia te perguntar Existe alguma regulamentação Pra criação de insetos Como existe pra outros animais Bovinos, aves, etc? Então, a gente tá na transição dessa fase Até com os répteis, né? Começou a abrir os criadouros agora Sim Então, tá numa fase que tá acontecendo ainda Então, é difícil falar Meu, vai criar que é sucesso Pode ser que sim, pode ser que não Então, estamos iniciando É difícil dizer isso Tem algumas leis Mas nada específico Que fala Meu, pode ir assim, assim, assim Tipo aquele passo a passo Sim Tradicional de uma cultura Mas tá permitindo Tem uma Vamos dizer Uma brecha Uma permissão Propriamente dita Então, tá rolando Se for atrás Quem tiver interesse Vai conseguir criar Vai conseguir vender com nota Tudo certinho Tudo bonitinho Dá um pouco de trabalho Porque, como eu disse Estamos iniciando Esse negócio Do consumo humano Do consumo para os animais O Brasil ficou Praticamente 20 anos Sem poder ter os animais legalizados Agora que voltou Exatamente Porque também não adianta permitir E virar bagunça Exato A gente quer uma coisa legal Bonitinha Para ficar tanto bom para os bichos Quanto bom para a gente A gente quer ter os bichos Mas de uma forma certa Uma forma legal, né? É importantíssimo falar tudo isso, né? É Com certeza Bom, então Vamos à degustação Vamos O que nós temos? Pode ir Vamos colocar aqui, né? Para a galera conseguir ver melhor Vamos lá pertinho O cheiro tá bom, hein? O cheiro tá bom Interessante, né? Tá um cheirinho de... O legal é que cada um Tem um cheirinho assim, né? Vamos começar pelo básico? Tenebrinho? Tenebrinho, né? Ah, o tenebrinho eu já comi ali Em natura mesmo, né? Acho que todo biólogo tem Tem o batismo Que é comer um tenebro Sim, sim E, cara É legal assim que A gente vendia o inseto desidratado Ou a gente só tem o vivo por enquanto, né? E algumas pessoas tinham interesse E degustaram E assim Antes de você Colocar na boca É aquela barreira muito grande Depois que você começou a comer Você fala Nossa, não... Não era isso Tipo É bem tranquilo, né? Uhum Vamos ver Vamos ver Vamos mostrar aqui pertinho Tá bem sequinho Parece um amendoim com muita casca Isso E ele tá temperadinho ainda Tá gostoso, viu? Aí a gente tem esse costume de querer Assimilar os sabores, né? Eu tenho gostinho dele Mas lembra, tipo Talvez um camarãozinho O grilho de fundo Sim Até pela textura da casquinha, né? Exato Temperado? Não É E assim, coisa simples Até pensei Vou pôr um alho Mas aí vai disfarçar muito o sabor, né? É, então Aí Não vou facilitar tanto assim, não Vamos pôr o grilhinho? Vamos pôr o grilhinho O grilhinho vai ser legal E a mebre passou legal É E esse aqui é um grilo Tamanho médio Ele fica um pouquinho maior que isso aqui, tá? Já vou pedir uma régua aqui pra mim É Ó, vamos lá Ó, grilo in natura Tá sendo também a minha primeira vez Esse é o grilho Esse é o grilhinho Vamos lá O grilo eu já comi Mas ele só tava desidratado Eu não tava frito Vamos ver agora Hum É bom, cara Ele ficou com aquele gostinho mais de óleo mesmo, né? Ele já tem um pouco mais de carne também, né? Uhum Você sente Só que ele tem menos casca Uhum E quando a gente estuda aí Você fala Ah, tem muita quitina Tem menos quitina Aí você tá olhando no estudo ali Você fala Ah, tá, né? Mas aqui no paladar você sente O que é o estudo perto do estômago, né? Pois é Ali é pra comprovar Tipo, é assim É assim mesmo Mas aqui no paladar a gente vê que, né? Não, e ele temperado Parece um petisquinho, assim Alguma coisa... É claro que assim Se você ficar pensando Se você ficar pensando Ah, tô comendo um grilo, etc O corpinho inteiro e tal Dá ainda aquele preconceito Esse licetor aqui, pessoal, tá muito bom Vamos agora, né? Vamos degustar O baratão O baratão O barato acho que pega mais, assim, né? Mas não é aquela barata de Madagascar, né? Também não é aquela barata de Madagascar, né? É bom falar isso, né? Então, pessoal, acho que a gente pareceu aqui em casa Mas o cartadão ali tem uma rede Ali o cara só... Não, jamais Mas essa baratinha aqui é qual? Essa aí é a... A gente chama de barata pálida, né? Ela tem um cheiro mais discreto Comparado com as outras baratas Sabor, a gente vai descobrir agora A gente vai descobrir Nem você sabe Nem eu sei, nem eu sei Eu preparei, preparei agora Vindo pra cá E o Tenebra falou Ah, deixa eu testar Aí o grilo e a barata Falei, não Vou fazer ao vivo Aguardar, né? Exatamente É mais interessante A reação do... O react, né? Sim, nada de combinado Vamos lá, vamos lá A baratinha dá meio que não... É, a baratinha eu deixei... Ah, tá até com a perninha quebrando Ah, que dói Eu deixei ela um pouquinho mais... Ela é bem pequenininha Eu deixei ela um pouco mais tempo Fritando É, fica aquela barreira, né? É Ah, é mais fritinha que aí A gente tem, né? Um bloqueio com barata Com certos bichos E até porque a que aparece em casa Ela provoca aquilo ali A gente tem a cultura já de Sair gritando e quebrando tudo pela frente E a barata só tá passando ali É... Uma que a gente teve essa cultura Do desespero com ela E outra que ela é suja realmente, né? Sim Ela vem de esgoto ali Esse bicho não é legal, né? De se mexer A gente tem uma criação também de periplaneta Que é a barata que aparece em casa, né? Mas a nossa é uma cultura totalmente limpa Não tá contaminada Não tem contato com a barata de fora também É bem importante falar isso Sim, exatamente Tudo bem fechado E... Mas ela continua com o cheiro característico dela Hum... O pessoal falava muito de cheiro de barata E eu não senti Não sentia Até começar a cria barata É... Ah, e agora eu sinto Eu nunca tinha sentido naquela O pessoal fala Nossa, o cheiro de barata A barata passou aqui E eu nunca tinha me ligado É... E aí, assim Cada uma tem um cheiro, né? Já que eu tô falando disso A... A Blaberos tem o cheiro de alho A hora que você pega ela, assim Ela solta o cheiro Já tá o tempero Ah, então, tá vendo? Por isso que você nem precisa temperar O... Só que assim É a defesa dela, né? O bicho que vai ali morder E sente que ele... Se for um vampiro vai desistir Com certeza E os animais não estão acostumados Com aquele cheiro Com aquele sabor Então ele acaba soltando com elas Tem essa defesa aí Eu tô falando aqui Que eu tô segurando a barata E não tô comendo ela Isso que eu ia falar E a gente tá... Eu tô só deixando você falar Pra ir aumentando ainda O meu tempo aqui Mas vamos lá Já escolhi minha vítima aqui Eu também peguei as baratinhas médias Pouca coisa maior Baratinha jovem Adulta aparece asa Baked beef de barata, então Os veganos, por favor, né? Não façam a oê só Por conta de gado De gato e cachorro A baratinha também vai morrer Pra virar nossa comida Mas foi um abate humanitário, né? De uma criação muito responsável Ai, chega de papo Vamos lá Vamos lá Hum... Meu Deus Bem crocante Acho que torrou demais Talvez seja até bom Pessoal tá... Corradinho Gosto de nada, assim Diferente, meio... É... É, eu vou até pegar mais uma É que ela se desfaz, né? Se desfaz, cara Porque a... Olhando assim, ela tá bem gordinha, né? É, mas por dentro eu acho que ela fritou legal Se fosse cru, acho que ia sair, né? Aquele pudim ali É... Eu acho que é isso que o pessoal tem mais Aquela barreira aqui Eu não mato a barata Por causa disso Eu pego ela, eu jogo ela no telhado Eu falo, meu Deus Vai dar mais tempo pra eu te matar Do que eu te pegar e jogar ali Cara, é... Nós é isso mesmo, né? Eu também não mato a barata Pega a vassoura e joga lá fora Ainda mais a gente que não liga muito, né? Me olha Um pouco se fuder Que que é barato, né? Um pouco se passa, ó Assopra ali E vida segue Cara Assim Vou dar minha visão Neutra Porque Não vou puxar meu saco Porque eu não como Não faz parte da minha dieta Mas é bom Você vê, aqui O bicho a gente A gente quebra paradigmas O convidado é vegetariano Ele traz a proteína Ele come a proteína Entendeu? Aqui é pra Sempre escura Sempre escura Tudo Pela biologia Esse a gente não falou Mas é legal que os insetos Têm um valor proteico Muito elevado Sim Vou fazer um negócio Que fica louco Manda Olha aí Hum Que bom, cara Com a cervejinha? Hum, com a cervejinha vai Com a cervejinha vai Dá mais pra você tomar As três assim Aí vai mesmo Você faz choro Pra comer Você nem lembra mais Porque é Vamos falar assim Que é uma coisa Que é Mas é mais ou menos Mais ou menos É Não é muito Muito saboroso Mas depende Tem isso por um tempero Tipo fazer um Colocar realmente Um alinho Ou Limão 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 Queijo Pimenta 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 Bom, tempero é Dá gosto de vocês aí Inclusive receita doce Também dá pra fazer Sim Fica legal Também some ali no meio Do chocolate O que eu acho mais legal É que assim Comer inteiro e tal É legal né Porque tipo Ah a galera tem nojo E tal Vamos vencer essa barreira Beleza Mas a questão é que É muito proteico E eu já comi Uma vez um bolo Que tinha farinha de barata Meu tá muito engraçado Você tá com Tá com a antena Do grilo aqui Vai ver uma palindagem É, você já pega a perninha E já tira Puta que pariu Você tem namorada? Não Puta, depois de hoje Então vai ser difícil Quero ver se eu mantenho a minha Depois dessa Ou conquista né Vai saber Tem só as doidas aí Não, não, não Eu vou apanhar Tô de boa Vai ter que aceitar a minha língua De insetos agora E o Como a gente tava falando Das proteínas O inseto é ecológico Porque assim Vamos colocar em porcentagens Vai A vaca Porco Galinha Mais ou menos Eles tem na média De 20% de proteína Os insetos Também no geral Tem uns que vão ter mais Outros menos Esse aqui Tem bastante Um bitelão né Eles tem na média De 60% É muito Então você Quem tá fazendo academia Falar Quero proteína Cara Tá nos insetos Frango e batata doce Whey Esquece whey Grilo e barata doce Aí você vai ver O que vai acontecer E qual que é o apelo ecológico Que eles consomem Uma quantidade menor E produzem muito mais Então eles consomem Uma quantidade menor de água Uma quantidade menor de ração E produz muito mais Porque o boi ali Tudo bem É falar Ah Sei lá 200, 300 quilos Não faço ideia Quanto que é um boi Mas assim É Depende da raça também Enfim Sim E aí você imagina Você não usa ele todo Não usa É Você pode até Usar os Os processados Hoje em dia Até Dá pra usar ele quase todo Mas de qualquer forma É um trabalho a mais É O osso Processa ali A pele Pra fazer Outras coisas Osso vai pra cachorro também Exatamente Hoje em dia Acho que ele utiliza-se quase tudo Mas de qualquer forma Pra consumo mesmo De fato Não é quase tudo O inseto seria Praticamente tudo É um intelinho Interinho Só pra saber O abate do inseto É Dar água fervendo Atenção Luiz Amel Vixe Você que está Cuidadíssimo Vira aqui Se você já assistiu Algum vídeo meu Nunca vai vir aqui Mas tudo bem Eu já entrevistei a Luiz Amel Que da hora É Também é legal Mas não deu muito tempo Fiquei com medo dela Dar um piti Pessoa falando Cuidado com ela Mas aí Como é que se abatem Os insetos Tá Água fervendo Ferveu água Aparece um método Muito tranquilo É Então Cara Falando assim Parece Meu crueldade Exato Não Mas aí Brincadeiras à parte Nós não podemos comparar Sensações físicas do inseto Com as de um Porra De um boi De um ser humano Senão a gente vai Realmente vai ser uma coisa cruel Mas aí não tem outra forma Assim Menos pior Digamos assim Instantâneo É E assim Abate É o abate Não vai ter jeito Você vai ter que romper A vida do animal ali E cada animal E cada animal tem um processo É claro que a gente se preocupa Não é porque é um inseto Que o sistema neurológico dele É reduzido Que a gente vai menosprezar ele Cara O bichinho Você coloca a comida Ele vem Então ele percebe Sabe Tem noção das coisas Sim E na água fervendo Ele fica 20 segundos ali Pra ter garantia mesmo Que fez o abate Mas assim Cara Na hora que ele bate na água Ele já morre É muito rápido Não sofre Ele se preocupou muito com isso E também pra manter a qualidade Elevada do nutriente Então ali Você estagnou Deu aquela cozida E aí você pode congelar Pode fazer o que for Pronto Fazer as receitas Daí em diante Você frita Aça Como quiser Traz podcast Podcast Hum E com certeza vai sofrer menos Por exemplo Do que um Inseticida Que meio que sufoca o bicho Com certeza O inseto ele respira Bom É Por onde que o inseto respira Como te quer Então Cada inseto vai ter Como se fossem Os furinhos Eu tô falando aqui Coisa bem básica Tá pessoal Dá pra gente falar Uma coisa mais técnica Mas acho que não é essa a ideia Também Não Foda-se Eu tô brincando Então assim Vai ter uns furinhos Que ali ele tem A troca gasosa Ele não tem pulmão Tem um órgão Tem nariz né E tem um órgão ali Que faz Esse ar Entrar Como se fosse Uma bolsinha E fazer a troca Com a hemolinfa Que a hemolinfa Nada mais é que o sangue Do inseto A gente fala hemolinfa Porque é outras propriedades Do sangue Não é o sangue Mas é como se Fizesse a função Do sangue No corpo dele É o líquido Que corre ali dentro Né O Tem no nosso sangue É o ferro Que dá cor E tal Nos insetos É o cobre Os insetos também? Então aí É por isso que tem Aquela cor diferente Que tipo Uns é o sangue azul O sangue verde É o cobre Que dá essa cor Nos crustáceos Eu tô ligado É Mas os insetos Eu não lembrava não Louco né Muito louco O pessoal fala Tem sangue azul De rei Não sei o que Olha quem tem sangue azul Barata E aí Né E tem esses fluentes Que ele faz a troca E o veneno Ali que a gente tá usando O aerosol Ele tem As partículas Lá Do princípio ativo O princípio ativo O veneno em si Né E aí ele Entra ali E tem o processo De matar o animal E aí cada inseticida Tem um princípio ativo Tem uns que demoram mais tempo Para o inseto morrer Tem uns que é pra morrer na hora O coque Na função ali É interessante O que é interessante A longo prazo Pra matar formiga Porque ela come Leva pro formigueiro Distribui Com todo mundo E na hora que ele vai fazer efeito Já tá todas contaminadas Então Morre tudo de uma vez Olha aí Pra você economizar Com o deletizador Agora tá aí a dica É Formiga é melhor Na boa Formiga é um bicho mil Dá Dá trampo Formiga E cupim Eu tive pelo menos De cupim Inclusive ali no outro quarto Deu bastante trampo E é um bicho que meu Ele aparece em prédio No último andar Aquela tomada Você deixa uma comida ali Uma hora fora da geladeira Já era Tá ligado Ou não Aí você pode aproveitar Que encheu de formiga Volta Proteína a mais Aí eu lembro do episódio Que manda ver O pessoal fala que formiga É bom pra vista Né? É? É Eu não Por quê? Porque é pequena Então eu acho que é bonito Eu não sei Eu não sei qual é a ligação Se isso é realmente Ou só uma piada Que o pessoal Vai falando aí Uma coisa interessante também Que o tenebro do amendoim Que é o menorzinho O pessoal usa o bisonrinho Pra diversas coisas Problemas de saúde É Eu nunca ouvi falar disso Por favor Sim, então Eles falam que é Problema respiratório Entre outros Né? Eu não sou muito dessa área Mas Nos anos 90 Ficou muito forte Isso De consumir o bisonrinho Do tenebro Do amendoim E não era comendo ele Né? O pessoal colocava Colocava o leite pra ferver Ah, pensei que não tá E jogava o bisonrinho ali Aqui, né? Eu entendi Supositório de bison Ele vivo fazendo a cosquinha Andando Não, não Não Tem muita gente Que fica doente pra sempre E a ideia Leite de bisonrinho? Por quê? É, então Ele fervia o leite E jogava os bisonrinhos ali Tipo Meia dúzia Caldo de bisonrinho É, ele solta o óleo Você tira o bisonrinho E toma aquele leite Cara, assim Eu não parei ainda Pra estudar isso a fundo Ali o artigo Mas falaram que Tem trabalho Feito disso E como que funciona Porque enquanto a gente tá Ouvindo, ciclando Falar Fulano que tomou Não sei Às vezes o cara gosta Sei lá Pode ser que te faça bem Ou não Simpatia, né? Deu certo uma vez ali Aí a galera continua Fazendo Agora, é interessante Você pensar tipo Primeiro, o que que é esse? Olha Eu não sei Ele solta o do bisonrinho ali E o segundo é Como é que descobriram isso? A pessoa Ah, caiu o bisonrinho aqui no meu leite Hum, talvez me cure Tá ligado? Que delícia Como que surgiu? Da onde que surgiu isso, né? Talvez tenha aí alguma origem De Medicina natural Xamânica Indígena, né? Não dá pra Tem muitas simpatias Assim É Eu acho que deve ser mais uríneo E tal Isso assim Né? Tô falando por cima também Posso estar falando besteira aqui Desculpa É É que esse negócio de comer tudo que é bicho aí, né? É, eu nem como Poxa vida Da onde será que tem essa tradição, né? Inclusive deu um probleminha aí Ultimamente, né? Por comerem bicho aí Do meio do mato, né? Vamos mudar de assunto Cara, assim Interessante Que a defesa dos besouros No geral É Eles soltavam O cheiro amargo Então Aquilo ali ficou amargo, sabe? Então Não é apetitoso, sabe? Não é aquela coisa que você fala Meu Ficou doce É que a gente tem o paladar doce, né? De querer coisas Fáceis Então Quando é amargo A gente sempre Né? Eu tô amargo E ainda vou tomar esse neite aqui De besourinho Tá ligado? Tipo Chaves Comendo chum Minus Ah, é Eu coloquei o besourinho O querosene Muito errado isso Muito errado Então No querosene No álcool Mata inseto também Só que sofre Demora Aí sim Ele vai ficar Se debatendo E cara Isso é um processo científico A gente abate inseto no álcool No Na facul eu fiz isso É Quando tem o É Aquele outro líquido lá, mano Formol Ah, formol Ah, tá Como eu contei lá Funciona muito bem Mas assim O inseto O artrópode, né? Vamos falar assim Ele demora um tempo Pra morrer Até minhoca Eu lembro Na faculdade Que a gente teve que abrir A minhoca lá Pra ver o sistema circulatório Né? Os animais maiores Tipo anfíbio E tal Rato Não faz mais isso Pelo menos não é biologia É Pelo menos não é onde eu fiz É onde eu fiz A gente chegou a abrir Mas Tem o negócio de ser optativo Agora também Não sei Mas tipo Pessoal da medicina Por exemplo É fundamental Da veterinária Também Também Mas com os bichos menores A gente fez Eu lembro que Eu dava dó da minhoca Colocaram lá no álcool Dá pra ver que o bicho Tava sofrendo Os insetos também E eu inclusive Eu resgatei um grilo Da aula prática Cuidei dele Por um maior tempão É quando a gente fez Trabalho de campo Que a gente foi fazer Coleta de insetos Isso é do caralho Cara eu fiquei com muita dó De trazer os bagulhos É Porque a gente ia matar tudo Tipo é legal que vai estudar Você fica feliz Você acha Nossa puta bicho bonito Que a gente É A gente vai colocar no potinho Vem aqui Puta a profissão não viu Vai fio Tira uma foto Vai É A gente vai trazer Um tatuzinho Alguma coisinha Só pra ter ali Pra poder Fazer a prática da aula E Bom eu adorei Minha aula de campo Eu também A gente foi pra meu Itapetininga Foi muito louco Era um sítio Que um dos professores Lá tinha Alguma parte Não sei Era um sítio Que criava ovinas Ah que legal E a gente passou Acho que dois Três dias No fim de semana Lá Era muito legal Que montava Armadilha noturna Tipo um lençolzão branco Luz E aí meu Começa a vir Tudo que a criatura Da floresta De inseto à noite Colar no pano Você fala Meu Deus O que que tá acontecendo Como tem tanto bicho Assim né Como tem Cada formato E aí tem técnicas Tem a técnica De chacoalhar o galho Como pulsar embaixo E tal Aí a gente tinha que Fazer meio que Uma competição De o que que a gente achava E como que classificava Lá tudo Foi muito legal É legal né Uma puta viagem de gatos Aí a gente ficou empolgado Nossa quero identificar Essa espécie e tal Cara é É muito difícil identificar Uma espécie Tem tipo um guia né Tipo assim Ah sim Não Aí você vai pro outro Sim Não Aí você vai pro outro Não Ah tem tipo Três pelos Na perna direita Ah então não Vai pra cá Não tem cinco Ah é outro grupo Aí você fica lá Contando o pelinho da antena Contando o pelinho da perna E aí você chega No máximo no gênero Fala não Que era espécie É não E olha lá Já a gente é ordem Você para na ordem Longe né Mudou um monte de coisa Também né Que tinha Louva a Deus E bicho pau Era tudo Fasmatódia E agora Louva a Deus É mantide E bicho pau Acho que não sei É Muda a boca Muda né Muito louco Que antes a gente Identificava no olho né Ó essas coisas aqui São parecidas com esse grupo Então fica pra cá Aí essas coisas aqui Ah fica aí Daqui a pouco eu olho É exatamente isso Aí quando vai aquele grupo Lá que ele olhou Daqui a pouco eu olho Aí você né Você já faz cinco grupos Dali Um entra pra esses outros né E agora tá com Com os testes moleculares Exatamente E aí descobre umas coisas Nada a ver né Tipo o que você achava Que era por olho Na verdade Muda Pra ciência é muito bom Sim Pra gente É um inferno A gente tá dando uma palestra E fala um nome Aí o cara Ô mas é outro nome Eu pesquisei isso Tipo semana passada Não é possível Meu artigo tá saindo sem parar E A gente não tem tanto tempo Pra pegar todos os artigos E ficar lendo de tudo Que é bicho né É tipo assim Sabe aquela atualização do celular Que já é um saco você fazer Imagina você fazer isso Com o seu conhecimento né Sem ter um lembrete ali Porque toda hora Tá mudando Não o celular é play né É Você deixa lá Na madrugada Agora a gente é tipo Deixa eu dar uma olhada No grupo Da carrega e gerar tal Pra ver se mudou o nome Às vezes é algum amigo Que já tá na área Que trabalha Com Fib ou com Enfim E aí vem e conta Fala Nosso trabalho tá assim Vai ser trabalho de fulano E aí que a gente fica se atualizando E trocando ideia Com um com o outro E vai e vem Ou você faz um vídeo Aí fala Ah você tá errado Aí você tá errado Aí a galera adora A gente fica com o cara Na internet Aí você fala Ah é pior que eu tô errado mesmo E mudou E muda né Não e às vezes a gente tá Nesse momento Que a gente tá gravando aqui A informação é válida E aí passou uma semana Já não é mais Isso aí vai ficar no ar Por quantos anos né E às vezes até No calor da conversa A gente acaba escapando Alguma coisa Não errada Mas fora ali Da ideia Nossa Meu maluco falou tudo errado Mas calma A gente tava conversando aqui Né Tô descontraído né Coisa Se fosse um curso pago né Exatamente Exatamente Coisa a gente pode fazer live E falar Pessoal Faz super chat aí Com certeza Cada 10 reais aí A gente come um inseto 50 Vamos lá Vamos lá Vai Nossa Calma Fala isso Se der certo Porque pagando bem Que mal tem né Aí a gente já faz O esquema aí Uma Uma servida aí De Madagascar Aquela Nossa Tem que ser mais de 50 conto Tem que ser mais de 50 conto Que só ela já vale isso Cara É melhor Se não olha só Não Não tem que ser Mas tem que ter um louco ali Acho que sempre tá bom né Acho justo É Mas não pelo desafio Mas incentivar a gente Continuar nosso trabalho Se eu chamar o chinês A pagar ele pra comer barato Ele vai Muito bom né Pô vai dar prejuízo Exatamente Pois é Tudo uma questão de cultura Olha só que doideira né Sim E você vai conhecendo cada vez mais né O camarão Pô quem não gosta do camarão né Vai ver o que o camarão come Exatamente Cara o camarão é podre E assim É importante Porque ele tem o papel dele De Né Vai reclore Ele é compositor do ecossistema marinho né Sim Ele não é um bicho que fica nadando o tempo inteiro Geralmente ele fica lá no fundo Andando Tá o camarão Caranguejo É uma lagosta mesmo né Sim É É Nobre né Não Eu tava assistindo o Brooklyn Nine-Nine Não sei se você já ouviu falar Não É uma série É besterol assim Americana É muito boa do Netflix E aí Tem sempre um episódio de ação de graças né E tal E aí o cara fala né Que no primeiro No primeiro Ação de graças que teve Eles comeram lagostas E aí ele fala Ah naquela época Elas eram conhecidas como Baratas do Mar Elas continuam sendo né São decompositores E é um bicho muito louco Ele transformou lixo Numa carne deliciosa Nele mesmo né Sim Eu comi uma vez só Pra experimentar Lagostas Eu nunca comi lagostas Cara é tipo De novo a gente quer Pegar alguma coisa Mas lembra muito do camarão Só que sem a casca Porque você vai comer Aquele miolo dela ali né Que é bem carnudo É Caranguejo Puta caranguejo Tá bem saboroso Mas dá dó Porque cara Você come um caranguejo E você fica com fome Porque você só tinha uma Um filetinho ali né Sim A gente tá falando com dó Do abate Assim Mas quando a gente vê Fazendo um abate A gente nunca quer comer Aquele animal Que você viu sendo abatido Eu nunca passei por isso Geralmente o pessoal Que vai pra sítio Acontece de matar o frango Sim Porco Meu pai tem várias histórias Dessa E as neninhas Na maldade Eles estão tão acostumados Ali Comida né Dos caras É A gente que Enxerga isso Como uma certa estranheza Mas a sociedade Se construiu Em cima de Ser humano Matando bicho Pra comer né É A gente tá acostumado A chegar no mercado Lá Pega já fatiadinho É Já no bife Não quer nem cortar Só jogar ali Eu já comi carne Muito tempo na minha vida Mas hoje Não sinto necessidade Eu quis tirar né Enfim Aí o problema Vai ter Esse seu propósito Depois a gente pode Até aprofundar Esse assunto Às vezes a gente Começa a falar disso Parece que quer Convencer a pessoa De parar de comer carne Tinta né É Não para Eu vou no churrasco Eu levo Meus alimentos Meus legumes E Põe em cima ali Da onde queimou a carne Pega um pouquinho Do sabor da gordura Ah Entendi Saborzinho Hum É a diferença Do queijo É que você é vegetariano Né Você é vegetariano Você come ovo E bebe o leite Ovo Queijo Cara Leite eu não tomo Mas se no bolo Não tem como falar É E assim Eu Fui pensando Pô Não faz sentido Eu tomar um leite Porque Para mim É um alimento Para um bebê Que tem a informação E ainda é de uma vaca Que nem é da nossa espécie Sabe Então Fui tomando meus caminhos Ali Tomando minhas decisões Né E De vez em quando Eu como um frango Porque ele é sempre Que tem a opção De Né De ter uma salada De ter um legume Para você comer Também não sou chato Não vou comer nada Na tua casa Porque não tem Entendeu Não É Você traz inseto É Como não Eu fiz um churrasco Para o cara Me fudir Perdi uma picanha Me veio para o cachorro Você vai falar isso E os caras vão Poxa Mano Na próxima vez Na próxima vez Deixa os insetos Aqui É Então E cara É Basto Né A questão do alimento Você disse Sim De escolha Sim Sim E Você não sente falta Cara Não Não sente falta No começo Eu sentia um pouco De vontade Mas pelo cheiro O cheiro Que trazendo o paladar Assim E ir para o estômago Hoje não Já tentei Comer assim Falei Puta Eu estou sendo chato Aqui né Na casa da minha avó Tipo Dar uma beliscada Por causa da amor Ainda Ela faz um monte de comida Não é foda Entravou Entravou assim Mano Que vergonha É Tipo Pra mim Não desce mais Mas é lógico É necessidade Se tiver num vagar Desempelado Se tiver que comer Uma cobra Ali Mano É vida ou morte Tipo Bom Os insetos Já se garantiram É Inseto Batem natura Na fome Cara Tipo 20 dias Sem comer Cara A largar A largar Que o pessoal Fala Tem gosto de coco Né Eu tenho curiosidade De experimentar Mas eu acho Que na hora Eu ia dar uma travada Que ela é Bem carnuda Pois é Tá cheio de molimfa Explode na boca É Bem hakuna matada Viscoso Mais gostoso Mas assim Quem tem coragem Vai É que essa do mato Ela dá leito do coquinho Então essa é Meu limpinha Você vai abrir o coco Ali Tu Come Se tiver com a castanha Eu prefiro a castanha Vai tudo junto Mais ou menos ali Vai ser surpresa Né Você vai falar Meu castanha Às vezes você abre Larva Opa Vamos lá Aí você abre Outra larva Chegando no final Não tinha nenhuma Uma castanha Era só larva Te enganaram Não era essa planta Então Mas tá bom Que é a proteína Manteve vivo A ideia é essa E bom E por que que você Resolveu parar De comer carne Ah então Foi meio que Uma transição Assim né No decorrer da minha vida Eu fui pegando Algumas coisas Que eu não achava Saudável E eu fui tirando Tirei refrigerante Foi uma das primeiras coisas Depois Parei com o McDonald's Caraca É Eu era contra a marca Tá ligado Pode crer E aí Primeira coisa Foi que eu andava Com os punk Ô loico Ai agora Tá uma história legal É Vamos lá Aí os moleque Vem com essas ideias Sabe Tipo Boicotar grandes empresas Tal Meio anarquista Assim Sim Aí tipo Cortou Tipo Coca-Cola E McDonald's Que são tipo Símbolos né Do capitalismo É Do consumo Do consumismo Tal Alguma coisa E cara Eu tinha tipo Doze Treze Tipo Molecote E você andava Com os punk Eu andava com os punk Os punk Que sujo Eu tomava banho Mas eu andava Rasgada Tal Mano Pode crer O top Cada hora Uma barata Que cai muito de skate Com os moleque Que vida louca E assim Aí Cara Eu comecei Com dezoito anos Entrei no zoológico O zoológico De São Paulo De São Bernardo O O parque de Estoril Isso O zoológico Dentro do parque Estoril Eu fui lá uma vez Cara É muito louco Muito louco Eu adoro Pra um zoológico pequeno Assim É da prefeitura Não é É É bom Muito bom Ele é pequenininho Mas assim Ele tem Um pouco de tudo É pequeno Mas não é apertado Sabe É um lugar muito legal Sim Que tiver oportunidade Vai lá conferir Vale a pena E eles tem um tema Que é só animais De Mata Atlântica Que é mais legal ainda Né Estão inseridos na Mata Atlântica Então eles focaram Em todos os animais de lá Então tem réptil Tem mamífero Tem ave É É bem legal É pequeno Mas é bem estruturado É bem bacana mesmo Muito bem cuidado E o parque também é legal Na beira da represa Ali né Sim Nossa Mó vista Passear com a família ali Pra passar o dia tranquilo Leva um lanche Bom É Faz tempo que eu não vou Mas na minha época Tinha lanchonete Não sei se ainda tá tendo É Tem churrasqueira Aí tem que ligar né Pra reservar E é um passeio muito legal Cara Vale a pena Ok E aí lá Que me veio esse start Porque eu tava Me dedicando muito Né É Eu já tinha vontade De trabalhar com os animais E ali quando você começa A viver aquilo Aí você começa a entender Pô Esse bicho come isso Aquele come aquilo Desse jeito Coloca aqui embaixo Coloca aqui em cima Tal tamanho E eu queria dar o melhor Pros animais Aí depois Um dia almoçando Eu falei Mano Eu me dedico tanto Pro zoológico Era voluntário hein É Comecei com o estágio Era um estágio De um mês E eu gostei tanto E eles também gostaram Do meu trampo Eu fiquei um ano lá Caramba Que legal Você foi incentivado então Foi de voluntário mesmo Foi de voluntário Foi de voluntário mesmo Falei Pode Você quer ficar Eu quero Eu tô aprendendo Então fica Então a gente foi E aí um dia almoçando ali Eu tava comendo linguiça Eu falei Como você dá aquela Aquele despertar Aquela ficha Eu falei Mano Eu tô comendo um porco aqui E aí chegar lá Eu quero Tipo Dar carinho Pro porco espinho Que foi atropelado Tipo Tudo bem Esse animal Que nós estamos tratando Ele tá sofrendo Precisa de uma atenção maior Mas porra Eu acho justo Matar o bicho E E sumiu Né Quem quer comer Com o homem Né Eu acho legal Isso de você Não querer impor Pros outros É Uma coisa é você Apresentar Argumentos Né Mas outra coisa Que a maioria Desse pessoal Principalmente Vegano Chirita Assim Radical Eles tentam Eles apresentam Argumentos Mas meio que Numa forma De te fazer Se sentir culpado Sabe Falam pra veterinário Ah Você come seus pacientes É Mas você vai convencer quem Falando assim Ô Tem aquela parada Tipo A minha comida Caga na toa A eterna rixa Era o Carnistas E veganos Ô Mas eu era assim Tá ligado Antes Você era mais anarquista Que você falou É E eu zoava O pessoal Eu não tinha parado De comer carne Até então Então eu zoava Os vegetarianos Ah Vocês zoavam A sua própria espécie Olha só que legal E aí hoje Eu tô Né Fica quietinho Mano Fica quietinho Com o meu próprio É Mas assim Cada um tem Sua vida Suas passagens E vai ter Suas consciências Ah Quer comer Caio pro resto da vida Come mano Tranquilo Agora se Cair na sua consciência Pô Não quero E também não importa Os motivos Né Sim Ah Eu parei Por causa de marca Eu parei Por causa disso Por causa daquilo Por causa do sofrimento Ou por causa do desperdício Não É só justificativa Pra você provar O porquê que você quis Sabe No final das contas Nem precisa Se você tá satisfeito Exato Se você tá bem Com aquilo Exatamente Se você tá bem E tá satisfeito Cara A vida segue Não tá interferindo Na vida do outro Que eu acho que isso é Isso é fundamental Pra mim É Mano Quer comer Mano Come Quer tomar Sobreja Toma Eu também Parei Eu bebo muito Raro E não vou falar Não mano Cerveja Isso aqui Cara Eu bebi muito Eu bebi muito É Você já enjoou Já enjoei Vai nas baladas Bele Faz as cagadas Da vida E Cara Eu acho isso Muito importante Porque a gente Não tem linear Do que Tá sempre no certo Você não sabe O que é errado Então vamos Ter que fazer o errado Pra aprender também Calma Mas você pode Meio que flutuar Sem precisar Tipo Ir pra algum extremo Fazer algo Seriamente errado É Eu entendi O que você diz É engraçado assim Que até o Pessoa Sempre vai ter alguém Né Mas o vegetariano Ou o vegano Às vezes ele faz aquilo Mas ele não tá Satisfeito Tipo Ele sente falta Ainda da carne Sabe Fica na briga É mesmo Será Ah tem uns que fica Cara Porque hoje em dia Entra meio Aquela coisa Do status De mostrar pro outro Tipo Eu sou evoluído Isso é mesmo O que é evoluído Mano Só que você come uma coisa Eu não como Imagina Não tem nada a ver É isso que você falou Tem um monte de artista Tal que aí vira A pessoa fica falando Nossa eu quero ser Tão foda quanto esse cara E aí ela põe na cabeça dela Que ela tem que ser igual Nesse sentido E muitas vezes Ela não tá nem conseguindo Então ela tá mais que sofrendo Né Do que E no final Não vai conseguir Sei lá Porque também não é um processo fácil Cara Não é um processo que você vai fazer Só porque você quer ficar igual O cara famosinho Que não come carne É um processo que tem que ser Tipo uma coisa Tem que ter um motivo muito maior Né É É pessoal Pessoal Tal Exato E não Você tá tirando um item Da sua alimentação Sabe Ah parei de comer carne Aí tu não fala Mas agora você vai comer o que Tem muito Eu me alimento muito melhor Hoje Porque assim Também tem vegetariano Que não se alimenta bem O aluno come fritura Come gordura E tal O que você tá buscando Também Vegetariano que fala Que é vegetariano Você fala Não Não é possível Não é possível Mas é Não é saudável Porque se fala vegetariano Você imagina que o cara é saudável Né Então Aí você olha pra pessoa E você fala Não Você não é vegetariano não Não parece Aqui na nossa vida Tudo bem Você chega na tua casa Lá embaixo da cama Blá blá Destrói né É Não E também Tipo é isso Só na fritura Você pode ser vegetariano E você só come batata frita É Não e assim Claro que eu tenho dó Da vaca que tá morrendo ali Mas meu Quem pensa nisso? Eu pensei um pouco nisso Mas depois eu pensei em ter uma dieta Que fazia bem pra mim Que eu me sentisse bem com aquilo Né E Qual que é a base Da alimentação do brasileiro Assim Pra menos do paulista Que nossa Que a gente vive Arroz, feijão, bife Alface e tomate Acabou Tipo não tem mais nada ali no meio É isso ou um frango É Aí você troca ali É o frango ou uma linguiça Amelete e tal Vamos ao PF E E E Como eu tirei a carne Ficou muito pobre minha dieta Aí eu comecei a comer arroz integral Outros legumes Incertos Incertos Incerto aqui ó Cara E por que é bom Cara Eu gostei Não vou por na minha dieta Incertos? É Ah não Por enquanto não Até porque você quebra seu vegetarianismo É Eu vou Vou dar o hipócrita Tá comendo aí Esse é vegetariano Você fala que crio Foda-se E mano Nada a ver O segredo da vida é Viver bem Viver em paz Acho que consigo mesmo né Sim Porque se você tá bem com você Cara Você tá bem com todo mundo Se você não tá bem Se você chegar no outro Você quer descontar E essa é a ideia Da galera que não tá bem consigo E que é falar Para de comer carne mano Para Tá ligado Nada a ver mano Nada a ver A galera tá indo pela ideia errada Sabe Aponta o dedo né Chama de assassino Tal Não É parte da Da história da humanidade Comer carne Com certeza né Eu acho que O ser humano Ele só se desenvolveu Como sociedade Mentalmente Por conta da dieta né Da história alimentar Também que teve Tipo Primeiro O caçador coletor Lá tal Precisava ter uma cabeça Foda Para se juntar em grupos Para matar bichos muito maiores Porque tipo Muitas vezes não tinha o que comer Então eu acho que é De certa forma Você Pode ser vegano Mas você não pode desconsiderar Que tipo Você tem caninas Tá ligado Você não pode desconsiderar Que faz parte da história humana O consumo de proteína animal Hoje a gente tem plantação Hoje são outras preocupações né Se a gente for pegar lá na raiz Não tinha plantação Tipo Ah Mercado Para você escolher Um monte de legume ali Cara É difícil Para a gente fazer trilha Quando você acha uma árvore de fruta Porra Não Olha isso Você até tira foto com ela Olha o cachê aqui Tá ligado Agora Legume É extremamente difícil Você achar né Meio natural De fato É Então você imagina Pô Uma tribo ali Precisando Se alimentar E Só a batata Batata Foi descoberta um pouco depois Antioca É O milho também não é do jeito Aquela espigona bonita Graúda Não Era um negocinho ridículo Era tipo Um trigo E o trigo era uma coisa menor ainda Sabe Sim Então foi evoluindo A gente foi elaborando nossos alimentos E até Com a carne Meio que trouxe o fogo né Porque A carne crua Estraga Então o fogo Preservou com mais tempo Cara A gente tá aqui graças a carne Não tem como negar isso Sabe É que Hoje a gente tá em outra era A gente não dá valor ao fogo Exatamente A coisa mais banal do mundo né Ou por exemplo A bilha Também Também Tá ali A nossa preocupação é quando Não tem wi-fi Caiu a força Ai meu Deus Você não é de casa É Tipo Meia hora Sim E você não sabe o que fazer Você acabou batendo cabeça A gente tá aqui Como é que eu vou né Como muda né O cachorro tá fazendo um pouquinho de barulho lá no fundo né Mas Não faz parte Paciência Aqui infelizmente a casa tem bicho em todo canto Acho que aqui é o único cômodo que não tem Mas tem os Aqui os insetinhos né Tudo Emblocado Olha esse aqui Vamos comer É desse dá dó né Porra É um vernito Nossa Esse aqui Imagina o sabor que deve ter Vamos descobrir Pega uma artéria E assim A gente não falou Estamos falando aqui do tema dos insetos né Que tem inseto que é venenoso Inclusive a própria monarca A borboleta monarca é venenosa? A larva Cara Ah é verdade Que ela é aquela amarela, preta e branca né Ela é É É listradinha Preta, amarela Mas é uma cor assim Que tipo O famoso Aposematismo Aposematismo é quando um imita o outro querendo ser venenoso Não acho que é isso mesmo Não acho que é aposematismo mesmo Que é quando a espécie ela usa as cores pra mostrar que é perigosa Eu acredito que é isso mesmo Se eu tiver errado É É tem essa função Eu só não tenho certeza se é esse nome Mas tá falando É Exato Se não for Xinga nós nos comentários É isso aí Fala um biólogo de merda Interagem A gente quer engajamento Nem que for não falar mal Mas fala aí Não fale mal ou bem Mas fale de nós É isso que a gente quer Divulga Passa pros amigos Fala baboseiro que os caras estão falando aí E vem aqui com nós Pra falar então A gente não vai brigar com ninguém né mano Só dá risada de nós em alguma coisa Exatamente E... Mas assim Ela não é venenosa por si só Ela é venenosa porque ela come uma foda que tem veneno Quando você falou isso antes Isso é muito louco né Tem teorias até de anfíbios que comem insetos venenosos E aí absorvem o veneno deles pra ficar com o veneno mais foda ainda Isso é muito louco Exatamente cara E com a larva da monarca é isso também? É E aí ela come... Porque as larvas das borboletas elas comem plantas específicas Sim, sim, sim Então essa borboleta vai comer só esse tipo de alimento A semonustre que é uma branquinha Ela bota na couve Então é a... Ah essa daí é... É a má comuns Se plantar um pezinho de couve em casa vai aparecendo Depois vem a vespa e acaba com todo mundo né Resolve, é Resolve E aqui a cidade tem alguns passarinhos É... O Bentivy É... Sabiá Meus... Que adoram né Uma larguinha É, vacilô eles vão pegar né Mas e a monarca? A monarca é venenosa Ela é venenosa Se torna né Se torna porque ela come essa folha Aí você fala Ah vou dar... Vou dar couve Não vai comer cara Que nem no legal da ásia Por que eu até citei ela Porque ela come... Uma planta chamada capuchinha Sei Uma folha redonda É comestível É comestível É comestível É comestível É comestível Punk né Punk É planta alimentícia não convencional Não convencional Não é o que ele era com 12 anos né Não ainda não Mas eu fiz o meu TCC Eu fiz numa escola do estado E a gente fez uma horta de plantas punk Caramba que legal Cara foi muito louco Muito louco que... A interação da criança ali tipo... Porque planta punk é uma planta que dá pra comer Mas não é o que você vai encontrar no mercado Não convencional né É... E aí qual foi a dificuldade? Tipo arranjar muda, arranjar semente Aí eu falei mano... Legal porque esse é o desafio É... Aí eu peguei a criançada A escola era grande Ocupou um quarteirão né Falei mulecada vem aqui Dá um rolê na escola A gente foi catando semente Catando muda na própria escola A gente só transferiu pro canteiro E... Né... A criançada... Nossa que legal E eu vou fazer isso E fui cuidando, cuidando, cuidando Quando... Né... Cresceu Deu o resultado É... A gente preparou Caramba Cara a criançada assim É... Ai meu filho não gosta de comer legume Porque mano Você... Pá Joga no bagulho no prato Come Cara mas como eles tiveram a vivência E... Né... Todo o processo Negócio ali do zero até o prato É... Eles não prepararam a comida Mas eles viram as cozinheiras Fazendo todo o processo E... Ah agora eu vou pôr o sal E faz assim ó Refogar um pouco menos Se não murchar muito Cara eles queriam só comer O que eles produziram É muito louco isso Porque é aquilo né Eles tiveram uma ligação sentimental Com aquele alimento É Né... Eles viram crescer até É muito louco isso Você comer aquilo que você plantou E... E foi engraçado porque assim Eles estavam ansiosos pra... Pra degustar aquilo É Né... Nossa tio Ficou muito bom Esse aqui Esse aqui é azedinho Nossa esse aqui é um pouco mais amargo Mas ficou bom Eu misturei arroz e feijão Tipo Cara Eles tiveram o start Sabe De perceber o negócio Então assim Se você Dá oportunidade Cara Vai sabe É... Tem que divulgar Tem que falar Tem que deixar a coisa acontecer Fica muito... Pulindo né Acho que sim né Muito preso nas coisas convencionais Quando você viu tipo Você tinha um projeto inteiro Sem sair da escola A única coisa que você fez Tipo Não é uma única Claro Mas... É Foi colocar isso num contexto Numa informação né Organizar ali na horta E depois... Falou A ideia principal era fazer uma horta Tradicional Só que aí Não queria falar Mas a diretora Tal Aí a diretora Agora eu vou com você Não imagina Super gente boa Carinhosa Dedicada muito pro projeto Porque eu cheguei lá E falei ó Preciso disso aqui Irmã Um monte de ferramenta Um monte de coisa E ela foi bonitinha Mas assim Ela comprou o que ela queria Então ela comprou Tipo Tomate E tal E... E não ficou Tipo aquela coisa diversa Pra criançada Puta cara Ficou muito básico Eu quero fazer uma coisa diferente Sabe Tanto pra mim Quanto pra eles E aí A gente Iniciou Né Com os tradicionais Tomatinho Alface Cebolinha E foi legal Esse primeiro start Mas eu falei Não Cara Não tô satisfeito Quero forçar um pouco Tem que ficar com mais cara De biólogo Isso aqui É E... E... E levou um recado A provivência Sabe As minhas aulas Não eram só na sala A gente ficou na sala Tipo Dois, três dias Porque choveu O resto era tipo Vamos sair daqui Tipo Desmai na mochila aí E aí A minha primeira aula Assim Puta bióloga É... Mano Mano Senta aí E fala o que você tá sentindo Ai, tio Eu queria jogar bola Não, beleza Estou frustrado aqui Não, não Eu queria jogar bola Vamos sentir Põe a mão na terra Entende textura Ó, respira Ó o cheirinho Tá um cheirinho de mato Silêncio Estou ouvindo o passarinho cantando Ah, eu escutei o carro Passando funk Gente E isso na primeira aula E foi indo E foi indo E foi indo Cara No decorrer A criançada vinha trazer coisas Sabe Nossa Sabe Que dá pra comer Comer esse fruto Dá pra fazer isso Minha mãe perguntou aquilo E cara O legal da educação ambiental É que você vê que deu resultado Sim Né Não é só ali pegar o conteúdo que A gente preparou Que a gente viveu A gente vive pra isso Né, cara E não é só chegar lá e pá Joga aí Cara, quando você vê que o negócio volta Que ele fala A minha avó Em outros casos, né Ou minha avó não mata mais cobra no sítio Isso é muito louco E o cara, ele Ele passou pra avó Ele parou Que ele tinha que fazer E veio contar pra você Sabe Sim Cara, isso é É muito gratificante pra gente Sim Sim Deu certo, cara Você fica até emocionado Às vezes Depende do que é Cara, quando eu tinha entrado No zoológico É Eu tava cruzão Não tinha ideia Eu sabia que eu queria trabalhar Com um bicho Mas eu sabia Exatamente o que fazer Eu já tinha Já era encantado pelos répteis E Numa educação ambiental Eu tava com gambá Que a gente pegava alguns animais A gente já deixava os animais mansos Pra ter uma vivência com as pessoas Sim, sim E foi um Tipo Um dos primeiros meses Uma das minhas primeiras monitorias Fiquei nervoso Falando tudo errado Gaguejando Tropeçando as coisas E aí cheguei lá com gambá Eu dormia Só um minutinho de silêncio Né Porque vocês vão poder Passar a mão nele Mas eu preciso explicar Na hora que eu fiz aquele silêncio O menino pegou assim O moleque Era até meio parecido comigo Assim O branquinho O loirinho Falou Nossa, tio Quer ser igual você Quando eu crescer Porra Cara, aquele negócio Sabe Meio que Deu uma travada Mas rodou ao mesmo tempo Cara, o moleque Ser igual eu Eu sou o que, mano? Na minha cabeça Eu não sabia quem que eu era Sabe? E ali o negócio foi Despertando Eu falei Cara, você vai entendendo Eu fui entendendo O que eu tinha que fazer Né Na vida Em todo esse processo E claro que a gente vai trazer Para os insetos E vai trazendo uma conversa Isso É uma coisa que a gente Vai levar para a vida, cara Sim E é isso que Estimula, né Cada um vai ter o seu estímulo Isso é uma coisa para mim Que me faz levantar da cama E falar, meu Tem gente que fica satisfeito Com isso, sabe? E não é para Vocês verem meu rostinho bonito Aqui Mas é para Para o pessoal Levar adiante Poder conviver com a natureza Claro Porque Tem toda a ideia Vamos falar agora Dos animais legalizados Pô Reptio, né Pet Animal exótico, né Pet Pet tem animal de estimação Por quê? Por que Por que Que um cachorro Pode ser um animal De estimação E uma cobra Não Por que Que uma aranha Não pode Sabe? E ele fala Claro que A coleta De animais Diminui a quantidade Mas o principal É a falta de cuidado Com a natureza Com os animais em si Então se o cara Não está entendendo Se ele não tem empatia Com aquele bicho A gente pega Nossas cobrinhas legalizadas Leva lá E troca ideia com o pessoal Muda a cabeça É Ele não Ele não perde aquele vínculo É igual com o inseto Antes de comer Você fica Até eu, cara Estou acostumado Tipo, mano A gente mexe Com 20 mil baratos por dia Assim, sabe? E aí chegou aqui E na hora Vai ter que ir, tá ligado? Mas depois você começa A falar Pô, não era tudo isso Tenha só água ainda Se quiser Ah, vou tomar um golinho já E E Essa ideia da educação ambiental Essa ideia de ter o bicho em casa Cara É nossa cultura É A cultura do Brasil É que o Brasil foi formado por Né? Diversas culturas Aqui, africano, europeu Em vez de ir lá A gente ir cá Isso é muito bom Ficou muito rico, né? Só que Vamos pegar os nossos povos Os indígenas Cara A cena mais normal É você ver Uma criancinha com papagaio Com macaquinho Preguiça, né? É O papagaio Quem não tem um papagaio? Sabe? Quem na família Não tem uma história De um papagaio? Exato Um jabuti Agora você vai falar Não Não é pra ter jabuti em casa Porque vai acabar Da natureza Não é porque você tem Um bicho em casa Que não vai ter mais animal Na natureza Não, ainda mais se Se for um animal legalizado É muito pelo contrário Você vai estar garantindo Ao ter um animal legalizado Com o pet Que ele não vai sumir da natureza Por conta da ação do criador E cria a opção O mínimo Porque se não tem um legalizado O cara que quer ter Ele vai ter De 50 conto da feira De 10 conto da feira E isso rola até hoje, né? Sim, infelizmente Porque a opção Que o cara tem Às vezes pega até No emocional Fiquei com dó O cara tava na caixa de sapato Fiquei com dó E comprei pra salvar Pra ajudar Quantos nunca? Sim E vai errado Não resolve o problema É, não resolve Mas agiu com o sentimento dela Isso até que é nobre, né? Sim Por um lado A coisa é muito vasta Não estamos defendendo Traficante aqui Calma Pontos e pontos O que ele tá falando É que o cara que quer ter Ele vai correr atrás pra ter Isso é um fato Você tem opção? Pô, tem um bicho legal Certinho Foi criado Tem todo um procedimento Tem toda uma ideia Aí Ah, não, vou comprar o barato Cara, o barato vem do mato Vem com parasita Ele não tá adaptado Àquelas condições restritas, né? A gente propicia o melhor pro bicho No recinto Só que recinto é uma coisa Natureza é outra Sim Né? E... Pro bicho que foi tirado da natureza É bem diferente De um bicho que foi nascido em criadouro Sim Principalmente a ave, por exemplo, né? Sim, né? É totalmente diferente E a galera insiste em colocar tudo no mesmo pote É É... E claramente não é É Assim, tem animais que estão dando super certo aí com a criação É... Vamos colocar a ararinha speaks, né? A ararinha azul É... De início Foram criadores particulares Que tinham posse do animal É bem polêmico isso, né? Eu tava falando na minha voz Nesse fim de semana Porque é aquilo Sabe-se lá como Uhum Foram para criações Acho que eminados árabes e alemanha Isso Mas aí que tá A gente não conseguiu fazer o manejo Da espécie em natureza E com as instituições conservacionistas ajudando Não deu conta Uhum Me cede aí uns bichos que eram nossos Que a gente não soube cuidar Falha nossa, né, cara? Falha nossa Assumiu o erro Falou A gente foi imprudente Né? Não foi eu especificamente Mas Pela área Pelo bem Se a gente tá nisso por todos Sim Então Sim Eu me atribuo como irresponsável Por não conseguir ajudar A gente tá aqui disponível Né? O meu foco não são aves Mas eu tenho um pouco de conhecimento Que possa às vezes Dar aquele start no cara Sabe? Oh Entendi isso Né? Mas também eu tô falando mal Do Das nossas instituições Não, eu acho que elas Não tem culpa Eu acho que a A culpa em geral É Talvez de outras instituições Que não fizeram Talvez a fiscalização adequada Que não Puniram de forma adequada Querendo ou não Esses animais que foram de fora Que tão salvando a espécie É Como que eles foram pra fora? É uma biopirataria É uma tráficozinha, não é? Não é? Sim Não existe uma forma Eles não foram de criador até lá Sim Exatamente Então é uma situação tão esdrúxula Que tipo assim Quem vai salvar a espécie São criadores de fora Que pegaram o bicho Provavelmente há muito tempo atrás Pra se exibir Hoje em dia Felizmente mudaram Esses parâmetros E eles conseguiram E a gente não Então é Bem complicado, né? Cara, engraçado Que o pessoal quer Quer brigar pela coisa Cara, vamos lutar Pra dar certo Não pra ficar Ah, não Que você é amador Que não pode ter pet em casa Não pode ter animal de estimação Cara Uma porta abre a outra Sabe? E a ararinha também É bom ressaltar isso Que ela Claro que extração Faz diferença Mas ela foi extinta Porque não tinha palmeira específica Que ela come Então vamos voltar Então vamos voltar naquele assunto Falta de habitat Não dá condição pro bicho Foi uma falta de planejamento Socio-econômica É Que a gente quer extrair Quer extrair Demais E não devolve nada Não devolve nada Não pensou na questão da ararinha E quando veio Era tarde demais E beleza Vamos colocar lá Que a ararinha azul Deu certo Por causa de criadores científicos Que O último boom dela Fazia Realmente Que chegou pro Brasil Ah sim sim É Que é dois conservar silêncios Acho que é Fazenda Cachoeira Pro Serra Grande Não Pro Serra Grande é cobre Acho que é Fazenda Cachoeira Alguma coisa assim Eu até tenho eles no Instagram Eu também Não lembro agora É alguma coisa assim Mas tem o Motão de Alagoas Cara Sim Que foi um amador Tá ligado Amador é assim né Não era um Não era uma instituição Um criador conservacionista Era só um criador É O cara ele queria ter o bicho Ele queria reproduzir E salvou a espécie Entendeu Meu Mérito pro cara Mérito pros criadores Que tão abrindo agora Legalizado Exato Mérito pros criadores científicos Entendeu Parabéns pra quem tá fazendo Com certeza Eu sou super a favor Porra Desde sempre Criar e conservar É E também mérito pros pesquisadores Todo mundo É essencial Cara A gente vai pegar um artigo pra ler Não vai falar de manejo Mas vai dar o passo a passo Da espécie Onde ele tá Onde ele se enfiou Temperatura Isso aquilo Morfologia Enfim A gente precisa de todo mundo Participando Toda ajuda é válida É Não é só os biólogos Não é só os veterinários Meu Pode vir você que tem interesse na área Simplesmente Ah eu sou advogado Mas cara Eu estudo muito Peixe Tal Aquele fish De poça Às vezes o cara Aquarista Por exemplo Tem um hobby Sim Aquele fish É proibido É proibido Aquele fish É proibido Tá pra entrar nas listas Tem algumas espécies que entraram Peixe eu nunca entendi Desde que eu sou moleque Eu passo em loja de pet shop Loja de aquarismo De bairro Eu vi a cada coisa Uma hora Ah não Esse aqui tá aqui Que o Ibama liberou Ah esse aí não tem mais Que não Sabe Caranguejo Lagostinho Às vezes pingam anfíbio Amfíbio eu já vi Quando eu era pequeno Salamandra eu já vi Uhum E ranchenopus também E a chalote Eu acho que eu nunca vi Em pet shop Mas enfim De fato às vezes pingam anfíbio Às vezes pingam crustacezinho Arraia e tal Eu nunca sei O que que tá proibido O que que tá liberado Sabe É muito difícil De você ter esse controle O pessoal da loja De fato Geralmente eles não tem Uhum É que é um empreendimento Às vezes não tem Nenhum profissional Por trás daquilo Pra falar Pô isso aqui Não O fornecedor tem Sei lá Cara Bonitinho Eu achei legal Mano É Porque o que vende Você vai vender O cara olhou Gostou E a fiscalização Não dá o mínimo Pra isso É Só que aí tipo Pra mim Que trabalho com animais Por exemplo É Não posso ficar Pegando tudo que é Bicho tipo Lagostinho da Louisiana É um bicho ótimo Pra educação ambiental Já tive um que era Inclusive manso Sabe É do Sebastião Porra É do Sebastião É meu último lagostinho Mas vira e mexe É uma espécie Com puta potencial invasor Você encontra aí Os caras vendendo Como se fosse água Sabe É Não tem controle nenhum Sim Tem o Ah Rantouro Ah Rantouro Que você vai dar pra ele Ele continua vivo Continua tendo as necessidades Aí às vezes Ah vou dar pro zoológico Cara às vezes Zoológico não quer saber De uma naraca-lindé Não Você doa marran todo Pro zoológico Ela não vai virar comidas É Exatamente Ah porque eles são maus Não Porque eles tem outras prioridades Dentro do que eles se propuseram fazer Exatamente Não dá pra abraçar o mundo É igual o cachorro e gato Quanta gente que não desiste de ter O que faz? Abandona E aí vira um problema que Os bichos viram tipo Feraiz né Começam a caçar aí Estabelecem populações selvagens Cara Não quero ser polêmico Mas Bota a mão pra ser polêmico Sim Porque Cara Eu acho Mais interessante A pessoa falar Não compra e adota né Cara É nobre É nobre Você pegar o animal ali Sim Só que Por que tem aquele cachorro ali Sabe Não foi planejada Que ela cria É isso que pega pra mim Você meio que Incentiva A cruza Não planejada Também Aí você fala Ah depois os caras adotam Mano Depois tem alguém que resgata Claro que vai ter Mano Tem gente Que Tem isso Dentro dela De querer resgatar E cuidar dos animais A gente rala muito Fazendo isso É um trabalho muito legal Cara É muito trampo Inclusive Só que assim A gente não pode Criticar o criador Jamais Porque tem Claro que tem criadoros bons E criadoros ruins Mas isso não entra em critério Porque Personalidade É vasto né Em toda profissão né Tem Sim Tem coisa ruim Coisa boa E o que eu acho interessante nisso É que É realmente É muito bonito né Não compra e adote Na pandemia Ah os abrigos de animais Estão zerados Todo mundo está adotando os animais Que bom Não sei o que Quantos que vão manter Sabe Até a abelha caiu É Polêmico Hoje eu respondi o comentário Tem um vídeo lá do Simba Que é o mastim tibetano Ah não tem ninguém pra me doar um cachorro desses Eu falei Não Na boa Se você quer ter um Eu respondi Tipo Eu falei com todo respeito Se você quer ter um cão de raça Mas você não tem a condição Pra comprar um cão de raça Tá pedindo pra te doarem Opa O que que vai acontecer com esse bicho Quando ele precisar ir no veterinário Pela primeira vez Aí essa parte eu já não continuei Porque já é mais rude Mas você vai pedir Como muita gente faz Você vai pedir pro veterinário Te atender por amor Você vai pedir Ah dá uma olhadinha aí Sabe Vai ficar pichinchando Desvalorizando o trabalho do veterinário Só porque ele cuida do cachorro Cara E assim É uma faculdade cara É uma puta faculdade cara E é uma das profissões Que mais se mata De depressão Por conta da desvalorização Então eu sou muito solidário Não Os veterinários são foda Eles são foda O paciente deles não fala E eles tem que adivinhar Que porra que tá acontecendo Olha onde tá doendo E ainda tem os de exóticos Inclusive Nosso próximo convidado Rafael Fortino Veterinário de exóticos Estará aqui na semana que vem Pô Dá até vontade Divide novo É Então Vai ser muito foda Onde távamos bicho lá Não Era basicamente que tipo O veterinário O paciente não fala o que tá sentindo Ele tem que descobrir Imagina o de exóticos Tem que imaginar de réptil De ave Aqui em São Paulo Aqui em São Paulo A gente tem Pessoal que manda de peixe Agora Luiz Fernando Guaraná Da Exótica Pets Meu amigo carioca lá Da hora Então Então Porra Não Isso assim Não é É muita coisa É não Pra quem não conhece Fala É só diminuir a dose Mano Tratar de um mamífera É uma coisa Tratar de um anfíbio É outra E assim Vamos falar de cobra Cara Uma Um colubridio Cor snake Cara O tratamento De uma cor snake É diferente de um boidio Tipo de boia De boia É Que é o bicho mais corpulente O colubridio é mais fininho E aí se você for Dar um Um vermífago Específico pra um Específico pra outra Eles falam de cobras Né Aerofíbio Outra ideia Peixe Cara É E olha o tanto que o veterinário sabe Ele tem que saber muito Muito Muita coisa Pra chegar ali E Dar aquele medicamento Na dose certa E o bicho ficar bem Porque se morre Cai no cara De novo Cai Leva o processo É Abrem reclamação na internet Foda a vida do cara Igual já havia acontecido Isso acontece Tem gente que não se conforma É É É impressionante também Como lidar com o doutor Causa problemas É É assim A gente vai falar de valor Pra ter parâmetros Mas um Uma iguana Um jabuti Que são os animais mais traficados Assim No caso dos répteis Cara Você vai comprar por Cinquenta Cem Cento e cinquenta reais Dependendo do lugar do Brasil Que você estiver Até menos É Quanto custa Uma consulta Na veterinária Umas três Quatro iguana Do tráfico Só consulta Só consulta Só pra ele falar Hum Isso aqui vai precisar operar Cara E já era Caralho Meu irmão E aí Assim Ali no problema Final Mas O recinto O que você vai proporcionar Uma iguana For com dois metros Cara A iguana É realmente É um puta Do investimento A cobra Assim Se for uma cobra menor Eu acho que o investimento Principal Ele é mais no começo Com terrário Aquecimento É tal Basicão Depois é mais uma manutenção É É troca o substrato Basicamente Aquecimento não estraga Vai durar 10 20 anos Se for de qualidade Lâmpada Se for animal Que necessita De radiação Por lâmpada Ela vai ter A validade dela E vocês usam Por aquele período Mas cara Uma lâmpada Também é 100 centis pau Que dura seis meses Sim Pelo menos Então Você já sabe que Vai ter um investimento Inicial Que é bem alto até E ter bicho É gasto Ter bicho é gasto Ter bicho é gasto E assim Qual é a graça De ter um bicho Então É a companhia É a interação Tem gente que gosta De ver um futebol Tem gente que gosta De jogar um baralho Tem gente que gosta De limpar cocô de cobra Eu tô na primeira E na última Que você falou Baralho eu não gosto muito Eu já transitei Dessas todas aí E cobra insiste Insiste em querer Limpar merda É foda né A gente gosta Não tem o que fazer Você fala É o seu prazer Cara Meu prazer é isso Não só isso né Pra mim já foi só Meu prazer E eu transformei No meu trabalho Também né Sim Então Meus animais Eles além de meus pets Além de meus filhos Assim Eles são meus companheiros De trabalho Meu material de trabalho De vida né De vida né Exato Então Cara E o mais engraçado Que é assim Quem tem bicho Fica no quarto da pessoa Né Porque Cara É uma coisa que Tem bicho que não dá pra dormir junto Né Cobra Pô Cobra você interage com ela Pô No recinto Agora Cara Eu tenho um gato Que Agora que tá frio Ele pede pra entrar embaixo da coberta E no dia que eu deito Ele não vem Eu falo Cadê Tá faltando alguma coisa É Ah Aquele gato lá Que a gente É O Vrish Subiu na mesa Atrapalhou a gente Ali Puta Não Isso pode ser especial Aliás A gente não falou disso até agora Tem meu A criação completa Do Monarca Exotic Pet Story Lá no meu canal Né A gente gravou Com todos os insetos Que Antes da gente comê-los Né Mostra a criação de todos Lá pra você ver Que a gente não tá comendo Qualquer coisa aqui Ah Só um adendinho aqui Que passou no começo Eu lembrei agora É Monarca Exotic Pet Shop Na Pet Story Não Ainda não Ainda não É A Pet Story É maior Era Pet Shop Caramba Então eu falei errado Desde a primeira vez Desde a primeira vez É Mas tudo bem O pessoal Vai Monarca Vai aparecer lá Monarca inseto E tal No começo A gente começou Com o Monarca inseto Porque o nosso foco Era só inseto mesmo No começo Né E assim Por que que a gente começou Com isso Eu contei Né Da onde eu passei Mas não Por que em si Né Eu tinha meus bichos Na época E o que eu via Que os lugares Que eu trabalhei Eles não Não tinha quem fornecesse Também E não tinha pra quem É Trabalhei em laboratório Testando inseticida E eu pedia pros caras Mano Me dar as baratas Porque era limpa Era tudo criado Sim E os caras E os caras me davam Porque o pessoal Era muito grande Foi assim que você começou O meu chefe Que começou Ele começou a criar Ele trampava junto Num laboratório Lá na empresa Ele falou Cara Você toda hora Pega barata Com a gente aqui E tal Isso dá dinheiro Eu falei Ah Sem cara Eu falei Ah Tenho tipo X amigos E os caras Consomem tipo X insetos Vou crer insetos Você indica pros seus amigos Ah Indica De boa Tranquilo E eles começaram Aquilo Só que Mano O cara já tinha Um trampo dele E pegou mais um outro Cara chefe Tem muita responsa Sim E Meio que eles Não curtiram Sabe Muito trampo Eles faziam Num tempo vago Num tempo vago De dar atenção Pra mulher E a rotina deles Lá Eu falei Porto Você não quer Compre uma caixa Pra ajudar nós A gente vai parar Com a criação Não Mas você Trampou dois meses Cara Tava adorando O trampo de vocês Que da hora Aí Falou Não A gente vai parar Porque isso aí Tá dando muito trabalho Não vai virar pra gente Aí eu falei Tá bom Então Vou comprar Tantas caixas de rato Tantas caixas de inseto No final das contas Era metade Do que eles tinham Mas cara Compra tudo Pega o nome Dá continuidade Eu falei Mano Eu sou estagiário De vocês É Eu falei Mano Eu não tenho nem O que negociar Vocês estão ligados Quanto eu ganho Eu não posso falar Tipo Ganhava Merreca Mano Tipo Tirando os descontos Vai dar 600 reais Tá ligado Aí eu falei Cara Eu não posso falar Que eu vou te dar 500 Porque eu não vivo Com 100 reais Aí os caras Não mano Pega aí E vai Que você faz dinheiro Com os insetos E Depois você paga O dinheiro com nós Ah mano Quer saber Foda-se Vamos lá Não tenho nada a perder Pega aí mesmo Peguei todos os bagulhos E meu avô tinha uma sala E aí eu falei Eu vou me empresta sua sala Vou criar rato Aí eu vou Aí ele tipo Puta mano Rato E o cheiro Não vou Vai dar certo Deixa eu ir lá Põe as caixas Eu pago aluguel Pela sala Não Não Vai Conseguiu convencer Nem convenci muito Aí tipo Puta mano Vai Vai Tá bom Já ajudei meus filhos Agora tá na hora dos netos Vou ajudar o neto mais velho Vamos ver o que esse moleque tem pra fazer E cara Isso Foi Quando eu tinha 21 anos 10 anos Faz 10 anos Isso Faz 10 anos que eu peguei Você tá com 31 31 agora E aí Meu Passou muita coisa Nesse ter que correr Trabalhei em vários lugares Porque aquilo era meio que um Bico meu Então aí Trabalhei em loja de aquário Trabalhei no aquário de São Paulo Você tá falando no aquário? Trabalhei no aquário Na educação ambiental? Cara Eu comecei na educação ambiental Fiquei Acho que não chegou a dar dois meses Eu saí do laboratório Porque aquela coisa Tudo branco Tudo estéreo Eu gostei muito da época Eu fiquei quase um ano lá Acho que deu dez meses E começou a Sabe Aquela gastura Porque Mano A gente quer estar na terra Quer cavar É mato Carregar peso É isso que a gente gosta Mas tinha som Os caras eram muito gente boa Pra gente poder executar aquele trabalho Tipo Ah tem um som aí Fica à vontade De vez em quando pagavam um almoço diferenciado pra nós Tem uma vez os caras Vamos lá Pagar uma pescaria A gente foi pescar Eu não pesco nada Você toma uma cerveja Mas você vê a preocupação dos caras Em querer dar uma atenção pra gente Um incentivado e tal Bacana É difícil isso até Sim Eu tenho o maior carinho Se você estiver assistindo aí Pedro, Rodrigo Salve Vocês foram o fundamental Pra eu estar aqui hoje Porra aí sim Vocês estão descreendendo inseto Os caras foram incríveis E aí eu fiquei meio empapuçado Com aquele clima Fui pro aquário E aí lá era pra trampar com monitoria E eu falei Puta, mas eu queria mexer com os bichos Né cara Mas eu gosto também de falar Dos bichos com as pessoas Eu falei Beleza, tô no meio Bora, bora Eu quero coisa diferente Já estagnei aqui E claro que podia crescer na empresa Mas eu queria já coisas novas Comecei na monitoria Chegou a dar dois meses Aí ele falou Ah, estão te chamando lá na sala Na salinha, na casinha Tipo, quando chama assim Aleatório Ah, mano Não, eu tava esperando um esporro Talvez, eu fiz merda O que que eu fiz, mano E tipo, sabe aquele filme assim Monitoria por monitoria E eu dava tipo Três, quatro monitorias por dia Uma atriz da outra, né Uma atriz da outra Ah, eu gostava de Tipo, acabou Pegar uma outra Não, tipo Ah, eu vou respirar Dá pra escolher? Ah, lá dava Dá assim Vai dar pra dar uma descansada Aí outro ia Eu perco o ritmo Então, acabou Próxima Um golinho da água Que próxima Porque se fala Descansei Puta, caderno É, não Aí você baixa o ritmo, né É Bom, nessa vez que me chamaram Na salinha Pô, você tá indo bem Pessoal Gosto de você Tá, não sei o que Ah, tá, mano Mas vocês querem chegar aonde, né Eu falei A gente tá te convidando Não falei assim, né Vai, corta Tem monitoria pra dar O que é? Vocês querem comigo, mano Deu serviço Eu falei Não, a gente queria fazer um convite Pra você ir pro manejo Cara, você sente Daquelas coisas Mano, eu tava esperando por isso Mano, que da hora Tipo, eu fiquei tão feliz Cara, que eu Tipo, travei Eu falei Ah, tá bom Eu acho que eu até filmei arrogante Sim, tipo Ah, tá E eu falei Ah, então tá bom Então amanhã você começa Ah, tá bom Aí eu levantei e saí fora Você não tinha caído a ficha? Não, tinha caído a ficha Cara, você queria? Era que eu queria Ih, meu Quem já foi no aquário Cara, ele tem Muito bicho da hora Sim Que assim Peixe boi Onde você vai beber peixe boi, tá ligado? Jacaré albino Uso polar, porra É, eu não era da contra o sul polar Pode ver Mas assim Não, ele sempre teve diferenciais foda Sempre, sempre E os temas, né Um tanque Pantanal Um tanque amazônico Pô, pra gente que gosta Tipo, esse negócio só flora muito Você tem um tema ali, né Sim, o cenário, né Tipo, uma imersão Num cenário próximo Realmente Isso é muito louco Temático, né É Hoje, assim Eu pego e falo Cara Eu falava pra caralho Na monitoria E, tipo Era criança Era adulto E depois eu pensava Meu, acho que o negócio Era tanta informação Que a pessoa não assimila tudo Mas a gente tá tão Ligado com o negócio Sim Que você fala até Da decoração Meu, aquele tronco ali Ele tá ali Porque no Pantanal É assim E ele cai desse jeito E a água fica assim Turva É pra ela ter essa cor de chá E se deixar de ficar Tipo, 12 horas Num aquário só Então a coisa tinha que ser Muito dinâmica Tipo, papo, um Dois pontos principais Dois pontos principais O que vocês gostaram desse O que vocês querem saber E vamos, bora E aí eu fiquei Praticamente mais uns Ah, minha jornada Num aquário Deu 10 meses Assim, mais ou menos Cara Incrível Quem tem oportunidade Quem consegue Participar ali É um lugar É muito legal Límpa É, muito legal É, muita referência É E eles dão muita Assim, pelo menos Nos lugares que eu trabalhei O pessoal dava muita Oportunidade de criar, né Ou, tô com essa ideia De pôr um tronco assim E a planta pra lá Cara, o recinto é seu O bicho vai ficar bem? Vai Então faz É, tipo, da onde você tirou isso? Ah, beleza Então E também tem toda a preocupação A gente tem que pôr uma toca Pra o bicho se sentir confortável Só que ao mesmo tempo O cara que tá indo visitar O bicho tem que estar visível Exato Então é uma coisa que Meio paradoxal, né? O bicho tem que estar escondido Mas ele tem que estar visível É Tem que ir arrumando estratégia Assim, sim, sim E o recinto é assim Você tá passando lá na frente Você tá olhando Só que você monta ele atrás Então se eu amo Você fala Puta, ficou muito bom Aí você olha na frente Você fala Opa! Nossa! Tem nada a ver, cara Peraí, volta Eu vou das coisas assim Então Então é muito complexo Sabe? Na visita ali Você só Fica encantado Com a cor do animal Nadando Fazendo seu comportamento E próximo Com o ambiente que tá montado E próximo Exato Agora a gente que trampa ali Você sente mais A coisa visceral Sabe? Puta, esse tanque Não tá com a filtragem legal Será que um Perlon a mais Dá resultado? Não Era um carvão Então é um pouco Do feeling, sabe? Pô, tem que tirar Um peixe Tá desequilibrando Todos os outros Aí você tira um Sossega Ou não Ou tá chato Tipo Você vê que a coisa Não tá legal Você coloca mais um E entra na harmonia Pode crer Eu acho isso que é o legal Dos bichos De você Não é exato Não é Não é papapum Tipo Você vai viver aqui Você precisa Claro que você é do teórico Pra você ter a base E você vai sentir Como você tem o bicho Precisa da parte exata Mas a biológica Ela é muito random Cara, digamos assim Muito, cara Envolve várias coisas Cara, por dia A gente atende muita gente Com dúvida Da vivência do bicho É falar Quantas vezes o alimento Como é alimento Cara, calma Quando o bicho chegar Na sua mão Você vai entender A forma Aí eu dou na boca Eu tô fazendo assim Calma, mano Você come assim? Igual criança Aviãozinho Deixa o bicho olhar E ver que tá vindo comida Aí o bicho tá comendo Manda um vídeo aí Não vai comer, mano Deixa aqui na distância O bicho Também não muito perto Porque não dá ângulo E aí Conseguiu focar Ele deu bote Detalhes Que é aí que tá a graça De ter o bicho Que é isso que aflora Na gente Que tem, né Ah, o bicho fica parado É Vai enrolar E vai ficar ali Você quer um bicho pra interagir? Pega um cachorro Pega um gato Só um dos animais Que eu acho que dá mais trabalho Cachorro e gato Mamífero no geral Mamífero no geral Ave também Depende da ave Barulho Tem que limpar Com muita frequência Come todo dia Duas vezes por dia Depende do bicho, né Agora a cobra, cara Come a cada 15 dias Tem que comer uma vez por mês Então O pote tá cheio de água Vai viajar Não precisa nem se preocupar Você não pode nem ficar pegando Ela comeu Você não pode pegar É Então, tipo É bem diferente Essa relação É, tipo A ideia de ter um peixe Sabe Meu, peixe pra você olhar Ficar catando peixe Na morra A graça é ver ele nadando Vim comer E tal Todo esse comportamento Que nem Muitos clientes que tem aranha Ah, fala uma aranha mansa Cara Tipo Nenhum É Não é não pegar o bicho na mão Ela não gosta de carinho Ela fica extremamente incomodada Cara É um bicho É Muito Não sei se a palavra é recluso Mas ele É, isso é Todo aracnídeo Ele é Fossorial, né Ele busca Ficar meio escondido Assim Ou pelo menos Sair à noite Acho que não tem nenhum Assim Praticamente Que não seja Fossorial Ah, tem as As de teia, né Que vai ficar ali Ah, sim Sim, sim Vai ficar dando rolê Não Passa a vida inteira Na própria teia Nunca desce pro solo Tem uma galera que fica com medo Ah, aquela aranha ali Não sei o que Ela nunca vai descer dali Nem consegue Tipo Você cutuca Ela vai se esconde No canto da teia Exato E a aranha de chão Os machos Geralmente o pessoal fala Ah, eu vi um mandando Geralmente é macho Porque o macho sai em procura da fêmea A fêmea ela já fica mais É, ela fica na toca Porque o macho vai vir mesmo Então o que elas fazem é tecer Aí na borda da toca Espera alguma coisa passar Come e tal Corre atrás Sentiu, né Sensor Corre lá, pega Não se expõe ao perigo Então tudo pra dar certo A gente só tá na toquinha Tranquilo Exatamente E pra ela a vida é essa Ela não quer ir pra praia Tirar férias E saltos Às vezes você tá com uma aranha aqui A gente tava falando Ela tá soltando um pouquinho de ar, né Cara, esse pouquinho de ar Tipo nessa distância aqui Sei lá 40, 50 centímetros Já assusta o bicho Ela pode pular da mão Cair e estourar no chão Pode soltar pelo Vai dar alergia A não ser que você é vacilão Vai ficar respirando ali Pelo pulmão Mas se tem alergia Vai pipocar a pele Não vai cair o braço Pelo pelo, né O pelo não vai Só vai ser coceira Agora se o bicho picar Também bichos e bichos, né Sim Caranguejeira tem um veneno Um pouco mais fraco Porque ela é robusta Ela segura ali E o veneno é só pra Finalizar o animal E também é digestivo Então ela vai Solta um pouco de veneno Pra digerir Solta a saliva ali, né Enfim, tem todo um processo ali Da alimentação Mas mesmo, né É que o formato É bem difícil De uma caranguejeira Picar um ser humano Mas se conseguir Porra, com aquelas presas Vai ser foda, né Porque o negócio É um dentão ali Ah, não É vitelo, cara Machuca fisicamente Por mais que o veneno Não é um veneno tão perigoso Mas machuca Ninguém quer levar, né Não, cara A agulha, tipo Ela chega uns 3 centímetros Mas é grossa De verdade A gente fala agulha Pensa que é de vacina Não é uma coisinha fininha Não Não É uma coisa Exatora mesmo Então se ela Parece meio que uma unha, né Meio que É Então se ela Te ferruar ali Te bebe uma piada Meu, pior que o bicho é pesado Então você vai sacudir Vai ficar preso ainda É, não adianta Ainda vai saindo pelo Aí você vai sacudindo Ele expira aquilo ali Só vai piorando, né É Então a moral da história Não faça carinha Numa caranguejeira É, não tem necessidade Não é um bicho que gosta Não é um cachorro É, quem manja Não vai pegar o bicho assim, né Quem tem uma técnica De conter ela Tanto Pra nós Pra não se machucar Quanto pro bicho também, né Deixa o bicho Vamos fazer o procedimento ali O que for Ah Não tem aranha legalizada Mas tem gente que tem Então aí A gente tem que falar Tem que orientar as pessoas Que tem o bicho Pra pelo menos cuidar bem Não vai falar Solta aí a aranha Cara Tem a Tem a aranha da Ásia aqui Tipo Eu vou falar pro cara soltar Aqui? É É, bom Isso a gente sabe Quando estoura aquele negócio Da naja lá Então Também Quem era um pouquinho mais da área Já tava ligado Já tá ligado Isso já rola faz muito tempo Tem histórias antiguíssimas aí Mas Sim, de fato Tem os bichos que A galera não pode vacilar No manejo de jeito nenhum Porque não tem nenhum antídoto aqui É Não, falando do cara da naja Puta Dois de cabeça Pra todo mundo, né Pra todo mundo Todo mundo Assim Tanto na área da biologia Quanto na área da veterinária Quanto na galera do Buta Que tinha lá os bichos Tipo O soro era limitado Na época Que aconteceu o incidente Tinha um menino que trabalhava com a gente O Marquinho O pessoal Marquinho Eu sei que você vai estar vendo aí O... E ele relatou Que o pessoal Tipo Tava tenso lá Porque Não ia ter soro Caso ele sofresse um acidente E você vê Os caras que estão trabalhando Então você vê Uma imprudência do cara Não conheço o cara Não vou ficar Atacando o moleque, né O rapaz, né O moleque parece que É pejorativo E... E assim O problema é muito maior, né Tipo Se um cara sério lá Trabalhando com o bicho Sofre um acidente Imagina que o cara morre, tá ligado Bom, e essas coisas acontecem, né Os bichos estão aí Não que a gente É a favor desses bichos ilegais Principalmente Pessoinhento Muita... Muita responsabilidade Porque assim Aí nesse caso Pica o próprio dono Tudo bem, né Menos mal Menos mal Menos mal Agora Imagina Imagina se foge É, então Pica o vizinho Alguém na rua Algum parente na própria casa do cara Sabe E você lembra que quando eu dei uma merda É... Parece que o padraço do cara Que era militar, inclusive Deu um jeito de sumir com a cobra Deixou ela, meu Num pote na rua Lá numa caixa de transporte Atrás de um shopping lá Tipo, então É uma puta de uma irresponsabilidade Nesse ponto assim Se você... Maior, né, cara Como você disse Eu não sou a favor disso Mas se a pessoa Ela já tá disposta A assumir esses riscos Você não vai conseguir convencê-la Do contrário, sabe Já tem o bicho lá Venenoso e tal O mínimo é a pessoa ter o maior cuidado da vida dela Afinal de contas Ela... Porra Tem um bicho super fodido ali Não pode acontecer nada de errado Não pode Não existe margem Assim Sim, é literalmente imortal É literalmente imortal? Tipo, ela tem a função dela pra aquilo, né Aquilo ali Ela se adaptou pra aquilo Chegou naquele ponto, né Agora a gente tem que ser responsável, cara Ah, mas não tem serpente legalizada pra venda Agora tem Ah, não A peçonhenta Ah, a peçonhenta não Ah, mas você quer ter uma peçonhenta? Abre o criador conservacionista Abre o zoológico, sabe Ah, mas aí a pessoa... Aí que tá, né Aí geralmente a pessoa Geralmente... Quando ela quer ter a cobra Seja legalizada ou não Muitas vezes já para aí, né Tipo, ah não Porque aí Pra eu me legalizar pra fazer esse tipo de trampa É muito caro Eu não quero Ou então é Ah, não Tem legalizada Mas aí eu pago 10, 5% o valor aqui na ilegal E aí eu posso pegar tipo 10 Em vez de uma É Então tipo Eu acho que a questão é É meio que cultural É meio que de consciência, né Porque tipo A pessoa se ela quiser Ela vai conseguir Ela vai de um jeito E ela acha Pô, no Facebook é tranquilaço Assim, sabe Você cria um avatar fake E você entra num grupo desses aí, meu Rola tudo e mais um pouco ali E você não vê Fiscalização assim Tipo Ah, é A galera não tem medo A galera faz abertamente, sabe A não ser a bicha abertamente É que também não tem interesse do governo, né Porque, mano Você vai prender o cara Que tem um bicho na casa dele Tipo Né Não vai ter o bicho Mas Da onde veio, né Tipo É uma cadeia Uma consequência atrás da outra Exatamente É uma coisa delicada Que você falou lá De responsabilidade O moleque já tomou picada Já sabe do potencial do bicho Aí o cara Colocou numa caixa E largou Do lado do shopping, cara É um lugar público, porra Pô Os shoppings sabem que Vai ter muita gente ali E assim, não é É o que não tem É um lugar público, porra É E tudo que é tipo de gente Criança, família Isso é alguém Um curioso, cara Um curioso chegar lá Abre e fala Caralho, uma cobra Largou aberto É, pum Oito é um larga aberto ali O bicho some E já era Pode a vida de uma família aí Que não tinha nada a ver com a história Sim, cara Eu nem sei se chegou a Aparecer algumas fotos na mídia Mas quando a gente tá no meio Acaba chegando pra gente, né O cara Ele deixou o bicho enrolar no braço Não, sim, sim Isso é mais a fundo Quem tem ideia de manejo Cara Nenhum bicho Você deixa ele te dominar Sabe Como você vai desvencilhar Do bicho preso ali em você, né É no peçonhento Que é É um raio É muito rápido o bote dele Às vezes você até prevê Que ele, né Mas Se você não tem o feeling De sair rápido Se você não trabalha com peçonhento Como é que você vai sair rápido, né Com a lado empolseirada no teu braço Não, e é pior Porque você cria mais estímulo pro bicho Mais movimento Então ela começa a dar bode pra tudo que é lado Então a probabilidade de tomar mordida Aumentou mais ainda, né Porque ela saiu do controle ali E ela ficou assustada também Porque o bicho Porque o bicho ele não Vou foder com a vida dele Vou matar Vou matar esse cara Não, ele Usou por... Isso pelo contrário Tá vendo um bagulhão gigante Quente lá na frente dela Ela tá Com ela Tá com a cloaca na mão No caso, né É Na mão não, né Ela não tá aí No rabo Não sei Mas literalmente A cloaca tá no rabo, né Cara, é um bagulho sério, mano Tipo Legal que as pessoas tenham Tipo, tenham animais, né Na verdade não Ah, nesse caso É Não nesse caso Não nesse caso Mas, meu É responsabilidade, sabe Total E essa brincadeira aí Cara É que assim Hoje já Baixou a poeira, né Não, é que sabe o que é foda É que é aquilo No Brasil, velho Quem tem muita grana Faz o que quer, velho Consegue fazer o que quer Consegue ter arma Sem precisar de documento Consegue Plantar droga Sem ninguém encher o saco Consegue ter os bichos Que quer Do jeito que quer Saber A grana passa por cima De todo De todo sistema Cara E engraçado assim Que Quais são os três maiores tráficos Não sei Foram os que eu falei E aí Por que que são os maiores tráficos Porque são proibidos Exato Cara Você Tá tudo Eu não tô falando Que eu sou a favor Ou contra Mas tá Que todo mundo vê Não, calma Eu sou a favor De liberar As drogas E eu sou a favor Do armamentismo Mais flexibilizado Não, isso eu sou Mas dos bichos Eu também sou a favor De flexibilizar Mas não é um animal venenoso Porra Não, não tem condição Não tem condição As cara que quer trabalhar Com animal venenoso Vai pro buta Ou é aquilo Você tem que se Regulamentar com isso Geralmente a galera não quer Geralmente a galera quer Pra se exibir Pra ficar tirando foto Na internet Tinha um cara aí Que fazia vários vídeos Acho que em Mogi Das cruzes Com as cascavels Robes Assim Tipo meu E Tá beleza É uma cobra Se você criar ela Ela não vai ficar agressiva Por mais que seja uma cascavel Mas se ela morder uma vez Primeiro que vai te causar Um puta Um problema E segundo O cara ficava lá Posando com os bichos Na internet E rodou Demorou 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 muito Demorou muito Demorou muito Porque Não Pra você ter uma ideia O cara fazer um vídeo assim Será que vão me denunciar Pro Ibama É desse nível Tá ligado Pediu É meio palhaçado Também A fiscalização brasileira Com relação a isso É brincadeira É mas também Os caras não tem pra onde levar Tipo a gente trabalha no Zoo Teve um dia que a gente recebeu É verdade É verdade Vou falar 50 gaiolas Assim Mas é Ridículo Ridículo Tanto que a gente recebeu de bicho Isso num dia Sabe Você fala Ah não pode receber mais um Cara Uma hora acaba né meu Não tem espaço Tem espaço Gente pra cuidar Comida pra dar Isso custa É É um bagulho da prefeitura Tem um orçamento lá Não é simplesmente Tem boa vontade Sei lá Os caras mandam Tá um valor aqui Tá 10 mil reais Pra alimentação Aí Aí Chega um mamífero ali Um carnívoro ainda Cara O bicho vai passar fome Porque os caras não vai dar mil reais a mais Porque aí chegou uma jaguatirica Sabe Fala Mano Vocês tem dinheiro E se viram com o que vocês tem Tira um pouco do outro Dá um jeito Mano É tanto dinheiro Cara Mas o dinheiro assim Pra bicho é muito restrito A gente precisa de muita coisa Precisa de Enriquecimento Pro bicho E aí precisa de ferramentas De dinheiro pra comprar as coisas Precisa pagar o funcionário Pra fazer tudo isso Também Comida É O cara precisa pensar O cara vai trabalhar na casa dele também Planeja Chega lá É só a ação E aí fala Ah não Faz com garrafa Faz com rolinho de papel higiênico Ah legal Pra algumas coisas funciona Mas sisal A gente precisa de sisal também Tem que comprar um sisal Né Dinheiro é fundamental Cara O Só voltando no caso do menino lá De Moji Que tinha os peçonhentos Sim Cara Ele tinha um manejo bom com os bichos Sabe Sim Eu admirava como ele fazia o negócio Só que o problema é como ele passava Parecia que Qualquer um podia pegar uma serpente Peçonhenta Pôr no pescoço E dar um beijo nela Cara Como se faz isso Sabe Porque parece que vai lá Qualquer um pode fazer O moleque era Ele era muito É Não sei se ele continua Mas ele fazia com muito maestria aquilo Né Ele sabia lidar E me encantava Falei Mano Ele não tinha esses bichos De um dia pro outro Não Não foi ali no mar Fazendo uma trilha Eu acho que teve até um vídeo Que ele relatou Que o bicho era selvagem E tal Não sei se era Real se ele falou Só pra ter engajamento Aparecer que ele era Né Mas Foi muito interessante Como ele Tratava com os bichos Ele passava um pouco do limite Passava Mas se ele fosse Um pouquinho mais cuidadoso Sem querer chutar o balde Ia ser um cara foda Ia ser referência Dos peçonhentos Pelo menos assim Quando a gente vê Um cara da gringa Fazendo isso É todo mundo Né É Todo mundo Resgate lá Chupa o pau do cara Agora Quando é um brasileiro Que faz qualquer coisa Com o animal O próprio Richard Independente Do que eu concordo Do que eu discordo Dele A galera Crucifica ele Um monte E aí quando vê Um cara da gringa Fazendo exatamente A mesma coisa Ah não É porque o cara é bom E tal Isso é foda Aqui no Brasil Mas é que tá A questão desse cara É isso Ele passava uma ideia Totalmente errada Para as pessoas De que era fácil Fazer aquilo Da impressão Ao você ver um vídeo Dele Que qualquer um Pode de fato Pegar uma cascavel E tal E com um pouquinho Mais de carinho Lá Querendo Você pode sentir Uma criança Fazer isso A criança replica tudo E ela não vai ter Parâmetro ali Sabe Ela fala O cara fez Tipo ela não tem noção Que tem que Faz por aqui Faz por ali E ele não falava Essas coisas no vídeo Ele só Só fazia Então Acho que era muito Exibicionismo E pouca informação Acho que como Estava sozinho E ele era muito Atacado Pela galera A galera da área Ele queria Tipo mostrar Que ele tinha Domínio da coisa De fato Tem De fato Tem domínio Só que ele mostrou Errado Tipo ele E aí Pôs os pés pela mão Se ferrou Não sei que pé Tá isso Acho que tem o que Uns 3, 4 anos Foi um pouquinho Antes da parada Da naja Foi Foi lá pela época Da naja Se não me engano Foi por ali Acho que foi uns 2 anos Por aí É então É que também Puta Pandemia Já desregulou tudo Total Mas eu falo Não Foi 6 meses Mas foi antes Da pandemia Um ano e meio Um negócio acontecendo Deu nosso calendário Essa pandemia É Tem coisas boas Coisas ruins Coisa boa É que dá pra dormir Eu achei que o pessoal Ia ficar um pouco Consciente Tem mais empatia Mas não Não senti que mudou Muita coisa Não Acho que só no começo Mas aí depois a galera Já vai ficar no saco cheio De ficar em casa Também Ah brasileiro Né mano Brasileiro Não respeita A gente não pode ser hipócrita A gente sabe que a nossa cultura Não respeita as coisas A gente vai Encher o saco A gente vai fazer Ah errado Juntar uma festinha Mano É Tem uma parte de festa Né O pessoal se juntou E a maioria que se juntou Se contaminou Né Não tomaram os devidos cuidados Pô Eu tô há mais de um ano Sem jogar bola Pega né Tá ligado É foda Eu jogava três Quatro vezes por semana Ai que bom A gente tem que ver O Felipe Neto lá Que caga regra pra todo mundo E o cara foi flagrado Jogando No gol ainda Igual eu jogava Pior ainda Que raiva Tomar cuidado com o que fala Ainda mais esses caras Que trabalham aí na internet Influenciando Pondo Ideias E Não Se você falou Você tem que fazer Tem coisa que eu nem falo Porque eu não faço Não vou fazer É melhor né Do que Ficar pagando De falso moralista Ah Eu tenho propriedade No que eu faço No que eu sei E eu me garanto nisso Agora Pagar de bom moço Não façam isso Pra quem também O cara cria inseto Quem que vai acreditar É Vezes que eu falo Molecão Fala Crachado Isso Perde um pouco De credibilidade Mas Funciona Terno e gravata Pra você Terno e gravata Que tranquilo Tem um solzinho Batendo aqui Tá dando pra ficar De camisa Manga curta Até daqui a pouco Daqui a pouco Já começa a mudar Tudo Dá pra 5, 6 horas Primeiro lá onde eu moro Já começa a estressurar Eu estudava em Diadema E lá é as 4 estações Num dia Lá perto da serra Você também Você tá mais pra lá ainda É, tô perto ali O Monarca Pra quem não sabe Ele tá em São Bernardo A sede física Na loja dele Bom, agora que eu falei isso Como é que funciona Por exemplo As entregas Você tem serviço De motoboy É, agora na pandemia Conseguiu se adaptar Com as entregas A gente ficou preocupado Mas com os clientes Porque junto Poucas pessoas na loja E são pessoas Que querem falar É um assunto em comum A galera dos bichos Gosta de falar É, eu falo mais Que o homem da cobra É, os caras De todos eles E assim Aí você tá atendendo um cara Aí chega o outro E a ideia é a mesma E quando você vê Tem 8, 10 pessoas ali Falando da mesma coisa Aquela coisa da hora Criaram um grupo ali É Foda Não, grupo nosso aqui Nossa Combinaram uma trilha É, nossa Tem uns 30 grupos ali Não dá pra participar De todo mundo Eu só Quando tem alguma coisa Muito específica Assim você grava um áudio E vida segue Não dá pra Atender todo mundo Também E Bom, aí a gente Partiu pra atender Com Com Delivery Então a gente tem Motoboy Tem entrega de bike Lá na região É, o pessoal também É, o pessoal também é da região A gente se preocupou com isso De pegar pessoas Da nossa região Da nossa região ali pra Bacana, pô Fortalecer Incentivar a galera da região Exato E E os caras vão tendo mais apreço Porque, pô Eu trabalho aqui Com um cara De onde eu cresci A união Então a gente Conversa muito Isso Claro que Primeiro eu tenho um profissional Mas A gente é amigo, né Também Sim, sim Dando pra conselhar Lógico, né Porque o cara é seu amigo Que você vai botar ele Pra fazer um serviço de bosta Mas tipo Com certeza você conhece Uma galera aí Que faz um trabalho da hora Tem coisas Que tem que serem feitas ali, né Ah, a função é atender? Não Atende muito bem Ah, fazer entrega? Ô Entrega? Se preocupa, né Que você tá levando Um negócio vivo Claro Confere antes Eu confiro com o Motoka Ó Você coloca na sacolinha Ó Toma aqui, ó Tô vendo Tá vivo esse Esse aqui é do fulano Com o nomezinho do cara Ele tem uma comandinha dele Chega lá A gente fala A gente manda mensagem pro cliente E chegando lá Ele fala Confere Acontece, cara De morrer Acontece No transporte É Acontece Eu tô sabendo E às vezes Esquentou demais Enfim Muita coisa acontece Nesse meio tempo E a gente sempre manda mais também Cara, comprei 100 grilos Vai 103, 105 Né Tenebra Ah, porção de 100 Vai tipo 10, 20 a mais Uhum E Com essa preocupação Acontece isso, né É uma coisa que sempre vai chegar Um bicho morto Não, mas pode acontecer Pode acontecer Aí você já se previne Sim A nossa preocupação tá Claro que a gente se preocupou Com o nosso inseto Mas tá muito mais Com o lagarto Com a cobra do cara lá A gente tem rato Congelado Tem codorna A gente trabalha com bastante coisa Tem toca Tem terrário Substrato Aquecimento Tudo Ah, tem acessórios também É Tudo no geral Legal Se você tiver necessidade De uma coisa E a gente não tiver Pede lá E te corre atrás E pega também É isso aí Você me lembrou que uma vez Eu recebi uma proposta De um cara aqui do bairro Pra começar uma loja De acessórios Loja virtual E tal Ele falou Ah, você tem canal do YouTube Disso Vai vender pra caramba Não sei o que E não é assim, né Eu não sei qual que era a visão do cara É Mas ele, meu Me botou mó pilha Pra fazer isso No final Acho que eu acabei vendendo Uns cinco acessórios Assim Aí do nada O cara parou de me responder Tipo, meu fornecedor Puta E aí como é que eu ficava Com o cliente Tá ligado Aí, meu Não deu pra continuar Esse tipo Pô, esse tipo De parceria Não é nem uma parceria É um foda-se O que ele me deu Na verdade Mas então Pô, que bom saber Você tem acessórios Pra animais exóticos Em geral, né É Colotoca Então não é só pra répteis Sim, é A gente vai atender Mais aos répteis Os anfíbios Aí acaba abrangindo um pouco Pra peixe Pra ave Os bichos que vão É que não tão no No meio mais comum, né Eu não gosto do termo Não convencional Tudo bem O pessoal usa Aí pode usar Mas Eu, pra mim Não Acho esquisito Eu usar esse termo Mas tá funcionando A gente fala de hobby, né Pessoal Puta Eu não gosto De hobby Hobby eu não gosto Ah, eu Muita gente fala Eu vim falando de hobby É, o hobby, o hobby A gente fala com os amigos E só sai, né Sim Mas é porque hobby Parece aquela coisa Meio que de carrinho Que você só tira o fozinho E guarda, né Então Parece um negócio Mais objectificado Tá ligado Eu nunca gostei desse termo Pets não convencionais Também não é legal Aí tem o que? Pets exóticos Que aí você entra naquela Exótico porque é de fora Ou porque é diferente É Tipo A gente começa a usar Exótico e silvestre É Então Tipo Puta, meu É É Não temos um termo Acho que ainda Perfeito pra ser Se referir a essa área Nossa Mas uma hora ele vai chegar Ah, sim Com certeza Com certeza Uma hora Do nada Pum É um nome Tá aí Rodando Bichos diferentinhos Essa é do Felipe Neto, né Ah, é? Não sei Não Esse jeito de falar De frentinha Como é que é Menina de frentinha Malakoy 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 100% Mas Acho que o mais É que eu me divirto E me atualizo Ah, sim Com ele É que o pessoal Se ofende fácil, né Ah, o pessoal Se ofende muito fácil Não, vai assistir vídeo Do cara, mano O pessoal Se ofende fácil É o conteúdo Hoje em dia Ah Tipo, meu Ai, porque isso Cara, não consome Esse conteúdo Né? Você tem opção Exatamente Não é a Globo Que tá rodando ali Você vai ser obrigado É mesmo se tiver, né Aí você É, tem outros camadas Não, é, certo Mano, eu só Rabei do lado do Spank Eu parei de assistir Globo Naquela época E eu gravei pro SBT SBT é foda Sério? O que você fez? Eu gravei uma reportagem Pro programa do Ratinho Caramba É Como biólogo? Eu como biólogo E quem me entrevistou Foi o Arthur Veríssimo Ficou lá na criação Porra, o Arthur Veríssimo, mano Eu conheci ele na festa do Richard Ah, que da hora Muito gente boa Nossa, demais, cara Demais Ele foi na criação? Foi, foi lá Puta, que da hora, velho Eu vou pôr no Instagram O vídeo dele Mas procurar no YouTube Arthur Veríssimo Alguma coisa com inseto Assim, vocês vão achar ele E ele mostra, né Um pouquinho lá Dos nossos insetos E tal E eu dou uma parinha Mais pro consumo humano Né? A gente fala E depois eles levam Nossos insetos Pro popalco Que legal O pessoal da produção come E eles levam pra rua também E cara, na rua é engraçado assim Que o pessoal Trava, né Mas tava bonitinho Tipo, com canapézinho Uma baixinha Uma louca Aquela coisa chique Foi alguns chefes Que fizeram, né E aí na rua Tipo Não, não vou comer isso não Não vou comer isso não E tal Aí junto Uma meia dúzia de pessoa ali Aí vai um cara e come Aí a mulher Ah, se ele comeu Como também Aí o mundo começou Pra bom, 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 bom Ah, é impressionante É o efeito de manada Do ser humano É Puta que pariu Eu lembro que depois Todo mundo Nossa Até que manada É, não é nada de tão diferente Ah, é gostoso Cara, a gente queria Nossa própria barreira A gente não tá aberto O novo E a gente começa a ver Nesses detalhezinhos Ah, já que você falou tudo É, eu já dei umas Comi mais alguns aí Na pequena pausa Que a gente tinha feito É gostoso, cara É legal E esse fritinho assim Já dá pra mandar de boa Imagina, porra Com canapézinho Molho e tal O acompanhamento Tranquilo Cara, acho que O Tenebro é um gosto Mais tranquilo Mas acho que o grilo Dos três é o mais saboroso É o mais gostoso Parece mais um camarão Assim É E a barata Não sei se é porque Eu torrei ela demais Mas não Não tá com tanto sabor Tudo bem, tudo bem A consistência dela tá legal Acho que Passa Passa Parece barata passa mesmo Ou um amigo entorradinho É porque assim O que soca é o formato É Porque na boca Você não sente Péra e linha Cabeça e tal Não tá vivo também Não tá se mexendo Então já ajuda bastante É porque vivo Grupo lá da boca Rebando de volta E sai Ah, deve ser estranho Eu não acho nem legal Cortar o bicho todo lá Se possível Abate antes Aí come É pra fazer sensacionalismo Né É Depois a gente faz o outro Pra ganhar views E a gente faz comendo ele vivo Traz aí Madagascar viva A gente corta no meio Meu Deus do céu Voltou a ser de Madagascar Não, quando você falou assim É Você vai trazer de Madagascar Eu falei Meu Deus do céu O que que eu inventei, mano Aí você continuou vindo lá E eu falei Porque essa eu acho muito punk Essa eu acho que eu não consigo Então beleza Deixa pra lá Nossa, não Essa é o meu outro nível Quando você voltar na próxima vez A gente Tá Eu também preciso me preparar O que eu te fiz ao churrasco Faz esse peitinho Pode ser Ou com chocolate Ah, chocolate eu acho que vai, né Acho que é melhor Acho que vai Nossa O açúcar e canela Assim, não sei Vai do gosto do freguês Camuflada ali Nossa, que baragascar é peixe É, a perna dela tem uns espinhos É, então É duro Deve ter E na própria casca, né Deve ela Assim Se ela não tivesse, sei lá Muito assada ou muito frita Puta, eu não sei Eu não sei É, cara Eu também Vou te falar que você me deixou nervoso Não, e tem o O pronoto, né O nome técnico Do capacete Tipo o escudo, né Que ela tem aqui Aquilo ali é muito duro Não, pra caralho Então, eu imaginei comendo aqui Quebrar o dente Eu falei, meu Não vai sumir nunca da boca Vou ficar um minuto mastigando lá o negócio e Não, eu não cheguei a pesar Mas é um bicho Dora Ai, meu Deus E aí, vocês querem que a gente coma agora Três de Madagascar no próximo? É Comenta aí É, comenta aí Vamos ver Se tem engajamento Quem sabe Cara, eu tô assim Tô assim Depois que eu entendi que Puta de like É É, eu quero views Eu quero hypar É, igual outro dia O biólogo Henrique me ligou E falou Não, arruma treta mesmo com o cara E continua aí Que isso aí que dá certo Me dá certo Depende do que você quer, né Me dá certo Tipo Movimentação Mas aí você fica como o caracuzão, né É, depende Depende Ah, cara, eu me dou bem com o pessoal assim No geral Não tem Da biologia? É Até que todo mundo na nossa volta assim Não tem ninguém que eu tenha treta Acho que no geral eu também Mas com pessoas específicas Tem algumas que eu tenha treta É Nem todo mundo é perfeito, né Nem todo mundo agrada Cada um com a sua turminha Ah, mas eu acho que eu sou bem unido com o pessoal No geral assim Falam muito Ah, a biologia é desunida e tal Nossa área é desunida Mas eu não Eu acho que eu sou bem relacionado com o pessoal da nossa área Ah, sim Ah, porque também é tipo É muito específico E às vezes parece que vai criar uma competição Tipo Ah, você dá educação ambiental? Eu dou educação ambiental? Tem gente que é assim Cara, um cara que é muito amigo meu Que a gente troca ideia toda semana Eu já sei de que você vai falar É, sabe, já Que mora lá? Mora em São Bernardo também É Eu vou dar uma dica antes de falar quem é É o biólogo mais fofinho do Brasil, hein Mano, é parceirado Tipo, ou eu tô na casa dele Ou ele tá na minha, sabe Ele é um dos melhores profissionais da área Eu gosto muito dele Biólogo Thay Pra quem ainda não se ligou, né A gente só citou todo mundo aqui É Vamos falar todo mundo Não, o biólogo Thay, meu É referência na área Cara, super gente boa Que sempre tá disposto a trocar ideia com todo mundo Uhum Parceraço Já veio aqui algumas vezes também Mas ainda pra esse podcast ainda não Mas em breve Esperamos que É, tem que me preparar mais Esperamos que a cadeira aguente Tô brincando Já aguentou o Marcos Farah Pô, prepara uma comidinha especial pra ele O Thay também não bebe, né Os insetos Não bebe, não bebe Eu sei que ele come carne Agora, inseto é proteína, né mano Eles iam comprar um javalinho, um jacaré Uma coisa diferente Vamos que vamos O carne de jacaré nunca comi, hein Tão vontade Experimentar Coelho Não, nunca, nunca Mas é por falta de oportunidade É Eu tenho vontade de experimentar Não, deve ser interessante Porque é a carne de um carnívoro, né cara A gente não se alimenta de carnívoro Eu nunca tinha parado pra pensar nesse ponto Louco, né Tipo, ah, tá, o frango, tal Tem proteína na ração, tal Foda-se É Carnívoro É, a ração de frango, de gado Vai o sangue Coitado É meio que animal, né É Mas, porra, realmente Você se alimentar de um carnívoro Louco, é o topo de cadeia, né Você tem um ponto aí Interessante Um filé de jacaré aí Para os próximos podcasts Vamos ver Lembra de mim Mas não sei se você não quer comer Não, não Eu ligo assim Eu falo Ó, tamo fazendo aqui o que você sugeriu Mas É, é Vamos saber Que parece que ela é meio gordurosa Assim, olhando, né É, parece meio estranhinha, né Mas Venda de criador Ou foda-se A gente permanece experimentando Passar mal, passou Acho que não Acho que não Não, e falando de carne, cara O que causou desequilíbrio É o java-porco, né Total Isso é muito sério A gente falou de De criar De ter animal E aí um exemplo do que deu errado Tem muita coisa certa E muita coisa errada E E aí entra de novo aquele ponto Tipo, não tem ninguém falando Não tem legislação dos exóticos Não tem legislação se pode Não tem legislação disso A gente não sabe o que fazer O bicho vai destruindo Tanto Plantação Quanto ambiente nativo É E ainda tem os ativistas Que falam Não, não pode matar Porque é bonitinho Ah, mano Tá ligado? Bonitinho porque ele nunca teve no mato Quando apareceu É Porque o bicho ataca, mano E mata nós Não, ele é maior do que as espécies nativas De porco do mato Que já são foda Agora imagina o javali Zão, né Europeu Lá Porra, puta dentão É perigoso até É É um problema bem sério Eu sou super a favor Do controle populacional Sem problema nenhum Nesse caso é mais que necessário, cara Mais que necessário Inclusive Você vê que o desequilíbrio O gatilho é sempre a gente Sim A gente falou da barata doméstica Da periplaneta Que aparece em casa Mas é periplaneta o quê? Periplaneta americana O mundo inteiro A outra que é a batela germânica A culpa é dos norte-americanos Seu americano é da hora Não, tem a baratinha germânica Germânica Praga, cara Alemã, né É Só que Tomou conta do mundo Também E é isso que você falou É sempre culpa do ser humano Transportar esses animais Geralmente involuntariamente, né É, não, e aí Uma do processo de levar pra lá É pra cá E ela vive no nosso lixo Sim A gente deixou o lixo ali E pega e fala que a barata é nojenta Cara, a barata é resultado nosso Isso é sensacional Sabe? 2 mais 2 é 4? Homem mais lixo da barata É um fato, né? Não, mas é verdade, né? Tipo, porra E é sempre aquilo Ai, não Eu tenho nojo da barata Porque ela vive no lixo E quem que faz o lixo? Uhum Mas vamos pôr o rato também É, o rato é Você tem os de estimação, né? Tenho, tenho, tenho Depois você conhece lá Cara, rato é o bicho mais legal que tem É muito legal Parpete Sim? Sim Porque quem não conhece Eu sou suspeitíssimo Eu sou suspeitíssimo Porque vem, vem, vem Daqui a pouco o melhor vai fazer, hein? Na hora dele comer Ah, então E com qualquer coisa, cara Chega no mercado Chega em casa E fica com aquele coim Fininho, ó Tem gente que gosta Acha uma delícia Pra mim me irrita, sabe? Pode crer Tipo, ah, vim aqui Beleza, gostoso Uma vez Agora todo dia aquele coim Porque tem os horários, né? É, então Geralmente é quando eles vêm Ouvem que você tá mexendo na comida E daí já E quando é bando Aí um faz Aí já É É um bichinho legal A desestimação Mas assim Entenda que ele Vai fazer bastante xixi Vai fazer barulho Ele precisa de um espaço Grande, mas não com plataforma Então você tem que ter um lugar Cumprido Sim Então você precisa de área Pra ele O rato, você consegue fazer uma Galera, põe muito em gaiola Porquinho da Índia Não tem nada Ah, não, é Agora o rato é legal Aquele escala Pra ele é tranquilo Sim, esse é um recinto vertical Pro rato é mais interessante Sim Ele ama escalar exatamente Ah, e aí coloca tubo Coloca isso Coloca aquilo E cara Se alguém Já conversei com muitas pessoas Assim Fora do meio dos bichos Eu falo Qual o bicho que você me aconselha a ter Que é tranquilo Eu falo Rato Ah, é mais rato É rato Eu falo Cara, mas você não quer ter trabalho Tipo, o rato Depende de como é a sua criação Você consegue limpar A cada quatro dias A cada três Tem criação que é A bandeja é menor Você tem que limpar Talvez todo dia Sim Criações e criações Às vezes biotério Tem parâmetros Que é uma vez por semana Tem biotérios Que é duas vezes por semana E aí cada um faz o Como se adapta melhor E como a criação desenvolve bem Se não tá limpo O bicho não vai pra frente O cara que tá cuidando dele Ele vai ter noção Dá É rato que vai viver na sujeira É Inclusive tem ração específica pro rato E não é uma marca Tem cinco assim Pra começar Não é fácil Você tem um rato em casa Vai ser difícil Acessar Porque ele sempre é 15, 20 quilos É ração pra criador Mas a gente tem ração também Tem meio quilo, um quilo Vocês, Monarca, Pet Shop tem? Tem A gente tem lá também A gente tem uma criação pequena de rato Então a gente fraciona a ração que a gente usa A gente testou muitas rações Cada ração tem um potencial E a gente chegou numa ração que Eles se alimentam bem E produz bem Tem todo esse parâmetro E o bem-estar do bicho É muito esporádico A gente dá fruta, semente Até porque Tem variação de lote E aconteceu de começar a dar Diarréia em alguns ratos Então a gente meio que cortou o petisco Agora ficou bem petisco mesmo A base é a ração E aí de vez em quando a gente dá Um geraçãozinho Uma folhinha de couve Por isso tem uma coisinha diferente Um saborzinho Interagir Textura Poxa Pra você que tem de estimação Você percebe muito mais Que ele escolhe as coisas Que ele quer comer primeiro Que ele quer comer depois Sim Se oferecer Geralmente eles vão na proteína Primeiro Qualquer coisinha mais proteína Que eles vão Puta É do caralho O rato é o bicho Que mais me ensinou Principalmente por isso Porque a galera tem muito preconceito Tem muita lenda Muito, muito envolvido E aí ele Ao mesmo tempo O rato de estimação Ele fica mansinho Ele fica fofo E ele cativa as pessoas Principalmente as crianças Que estão mais abertas É Então tipo O rato é Porra E ele entende Ele não vai Às vezes no começo Ele faz sujeira em você Faz no chão Mas depois ele saca Acostumando né Tipo Ah tá no seu colo Não tem tanto problema E ele Não A maioria dos ratos Você coloca na gaiola Ele solta um monte de cocô Ele tava segurando Enquanto ele interagindo com você E tal E você percebe Que ele começa a ficar impaciente Que ele quer tipo Também né Boa Boa de kibe ali E eu vejo que o metagorismo É muito rápido Muito rápido Precisa comer pra trás Né É um ciclo que não para É E o rato ele me ensinou Tanto que eu tenho até Um rato tatuado Mas eu lembrei desse assunto Só pra mencionar Que tipo É muito engraçado Eu não conheci o Arthur Biólogo também E a gente tem no mesmo lugar Tatuado Quase que o mesmo aracnídeo Que meu Quase ninguém conhece Ou ninguém tem ideia do que é Mostra aí O seu é o Amplipigio Certo? Tem o Harry Potter É isso mesmo? Isso é o Harry Potter lá É É o que a galera fala Aracnídeo né Aracnídeo E eu tenho aqui O Uropigio Que é o escorpião vinagre São aí Dois aracnídeos Que não são nem arenas Nem escorpiões Bem coisa de biólogo Né meu Sim Total Cara olha que A loucura Ensena da loucura Fui pra Santomé Já começou Mas aí eu tava No carro Trocando ideia com o brother Porque a gente tava esperando A fila de carro sair da cachoeira Pra gente poder sair E aí nisso Chegou Cara Nem sei como Chegou um cara lá A gente começou a trocar ideia E o cara trabalhava no Butantan Totalmente A vitória Cara E eu tava com o Marquinhos Que também trabalhava no Butantan Eles começaram a falar do Butantan Do Butantan Do Butantan A gente começou a trocar ideia Aí eu falei Ah eu trabalhei no Acordo de São Paulo Aí o cara que tava junto Falei Mano Eu moro na rua Do Acordo de São Paulo Caralho Mano Tá beleza E ideia vai E ideia vem Aí tem a mina dos cara Putaça Mano Eu tô esperando vocês lá Que não sei o que Que vocês tão fazendo aí E tal Não sei o que Do social É E aí tipo Eu travei assim Acho que eu tava com o braço no vidro Aí tipo Eu travei a mina dando esse porro Nos cara né Aí ela Nossa cara Você tem um Ambre Pidge Resolveu Ambre Pidge Como assim mano Todo mundo fala É uma aranha Não Passa né Eu vi mano Como Ambre Pidge Você é louca mano O que você sabe disso Aí eu sou bióloga Ah cara Precisa me falar que acabou o rolê deles ali né Sentou todo mundo E aí ficam ali Bora E como as coisas estão interligadas né Pois é Como que alguém ia adivinhar a sua tatuagem Nesse caso Só sendo biólogo Só sendo biólogo E eles falam Nossa que da hora Vou fazer mais um bicho Esse sentimento nunca passa Nunca passa Aqui eu fiz um cambo Um sapo Filomedusa Filomedusa E o pessoal reconhece Nossa mas é o filomedusa Mano Reconheceu que é o filomedusa Cara Ah isso foi por causa do lixo de vomitando Pode ser Pode ser Acho que popularizou Popularizou bastante Aí é legal Interessante Lá que ele fica Pachadão né É o processo Que ele precisou passar né Ah pra quem não sabe A vacina do cambo Ela Vacina Já fala o nome né Mas não é a do corona Não Não tem nada a ver Não adianta Não pode ser até que funcione Não sei né Vai saber Ah hoje em dia falando qualquer coisa funciona Então Mas ele previne tipo 20 e poucas doenças Claro É É um É um instrumento indígena né Eles precisam da cura ali Não sei como que descobriram isso Mas eles utilizam e funciona muito bem No caso do Richard lá Que ele vomitou pra caramba Ficou com a cara inchada Porque é o processo de limpeza Tipo você sente o sintoma das 20 doenças de uma vez Aí você nunca vai se lembrar Acabou Passa ali né E aí tem aquele processo Ele ficou imunizado E Por que que vomita? Porque tem que fazer limpeza né Você É Uma coisa cheia Você não consegue encher Então ele esvaziou de coisa negativa Encheu de coisa boa É meio que isso né Pra ficar Simples de entender a ideia do negócio Né E é interessante cara Cultura indígena Cultura nossa né Cultura do Brasil Que envolve os animais também né Também De uma forma não negativa É O E é como que extrai isso né Do sapo né A gente começou a falar Porque Pá A gente tá acostumado a cortar a cabeça E beber o sangue do Não Não é igual a Não Comeu o saco do tigre Pra ficar forte Igual lá na China Não É uma cultura Que não faz mal Para a fauna É Sustentável Vai tirar a mucosa do sapo Então você raspa a pele Depois você solta ele Não é Ele vai seguir a vida dele Não Ele não faz nem ferida Porque Se fizer ferida Perde a qualidade Daquela Da mucosa né Então é Então é com o marcarinho Com o bicho ali Extraiu Não tem mais o que extrair Ele solta Aí tem um processo lá De colocar numa paleta né O cambo E aí você guarda ali Tipo não estraga Aí na hora que você vai aplicar na pessoa Você pega um pouquinho Você no caso O É o pajé O líder ali Que tá aplicando Aí ele faz uma feridinha Com Com a brasa E aí Onde fez aquela ferida Ele coloca um pouquinho Da mucosa E A gente fala que é o ponto né Então tem Você chega lá no pajé O xamã Que vai aplicar Você relata O que você tá precisando O que tá acontecendo E aí ele vai falar É um ponto É dois É três É nove É quinze Caralho É com nove pontos É Não Tem umas coisas que você fala Meu Deus Isso tá maluco Mais ponto do que na cicatriz Tá ligado E é o processo de cura Ali né É uma coisa muito íntima ali Tradicional Sim E foi legal que o Richard Trouxe isso né Pra mostrar Sim Com certeza Eu acho que Não sei se Tem alguma Coisa na medicina Que fala Que aplica Eu nunca ouvi dizer Devem ter estudos né Mas Ah com certeza tem Com certeza tem Nunca parei pra ler Mas o pessoal já comentou bastante Que tem Coisas escritas sobre isso Mas tá trazendo Ninguém sabia Que você pega Quase de um sapo específico Né Qualquer um E É uma das maiores Que tem Não sei se é só da América Ou se é do mundo Mas é um bicho Caralho Assim É A gente fala assim Mas isso aqui é de corpo Se for por perna Cara sei lá 30 a 40 centímetros Fica ridículo o bicho É muito grande Muito grande Nunca vi ao vivo Mas queria Dar um preju Na sua criação Uma dessa É É bom quando o cliente tem Né Cliente de fogona Nossa Os melhores Bicho come muito A pessoa tem a vida de rapim Nossa A gente adora Isso aí Destrói Né Bicho come muito bem Porra Arthurzão Eu não sei exatamente Quanto tempo já foi Mas Como eu não tenho ainda A certeza de quanto tempo Ela grava Tá Eu queria já te agradecer Acho que tá gravando Tá gravando Tá gravando Com certeza Mas o meu medo É ela Do nada ela cortar ali Tá Mas Acho que a gente já tá aí Umas duas horinhas Mais ou menos Quase trocando ideia Acho que passou aí Talvez Passou um pouquinho Mas Da hora Gostei Porra Eu só Queria te agradecer muito Pela sua disponibilidade Da hora Veio de São Bernardo Até aqui Uma horinha Mas Fui trancetos Aí pra gente degustar Acordei cedo Pra ajeitar isso É mesmo? É Tinha um trampo ontem Eu tenho gravação amanhã Cara Vamos resolver isso logo E Tudo dá certo Cara Tudo dá certo A gente falou muito Coisa de bicho aqui Pra quem é Da área dos bichos Muita coisa positiva Muita coisa negativa Muita coisa no meio Mas cara Sai o que você acredita Sai o que você gosta Não precisa ser só No meio dos bichos também Mas faça Só faz Só faz Que você tem no seu coração Que vai dar certo Tá certo? Que felizão que você me convidou também Porra A partir do momento que você falou Quero ir Eu falei Vai ser uma honra Aí rolou cara Foi o momento certo Porque quando você colou lá A gente atrasou várias vezes Aí espera mais uma semana Aí não rolou pra honra Aí espera mais um mês E dessa vez E dessa vez De primeira E aí ontem deu merda O PC quebrou Ante ontem Aí ontem Mandei ele embora de manhã Ele voltou no final da tarde Deu tudo certo No final dá certo No final dá certo Certo Bom que eu não me estressei muito Eu me esperei Falei não Calma O processo não é fácil Mas na hora que conclui Da hora Espero que vocês tenham curtido aí Com certeza E sigam o trabalho do Arthur Nas redes sociais Monarca Exótica Pet Shop Tem no Instagram Tem site também né O site Facebook Dá pra entrar já Provavelmente quem vai estar vendo Já vai estar no ar Já também é o mesmo nome Quem sabe a gente faz um canalzinho também Opa Conte comigo E já tá convidado É isso aí Da hora Certo Maravilha cara Mais uma vez Adorei Obrigado mesmo Você tá vindo aqui Obrigado aí pela Iguaria que você nos trouxe Alimento do futuro Alimento do futuro E alimento para o seu pet aí também E mais uma vez Quem assistiu até aqui Assista também Os vídeos que a gente fez Lá com o Arthur No criador No Monarca Exótica Pet Shop Com o meu Barata Grilo Tenébrio Colembulo Se você não sabe o que é isso Você tem que assistir Ele vai falar bem específico De cada animal Não fica essa conversa De um monte de coisa Mas acho que foi legal né Foi E depois nos cortes também A gente separa com o tema E aí Fica mais fácil Da galera ver também Exatamente Rende bem Da hora É isso aí Meu obrigado mais uma vez Até mais Tamo junto E até O próximo Bicho Gente Podcast Galera Não esqueça de se inscrever E curtir aí Para apoiar nosso trabalho Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto